Em termos do regimento interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública convocada pela excelentíssima senhora presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputada estadual, professora Luciane Carminati. Esta audiência tem por objetivo debater o processo seletivo de contratação de professores admitidos em caráter temporário, os ACTs, para os anos de 2022 e 2023 na rede estadual de educação. Inicialmente, nós convidamos para compor a mesa de autoridades, excelentíssima senhora presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa, deputada Luciane Carminati. Deputada estadual, professora Luciane Carminati. Esta audiência tem por objetivo debater o processo seletivo de contratação... Convidamos também para compor o dispositivo de autoridades, excelentíssimo senhor promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio da Infância e Juventude do Ministério Público de Santa Catarina, doutor João Luiz de Carvalho Bottega. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Educação e Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa, deputada Luciane Carminati. Convidamos também o senhor coordenador estadual do Sindicato dos Trabalhadores em Educação na Rede Pública de Ensino do Estado de Santa Catarina, o SINC-SC, senhor Luiz Carlos Vieira. Nós ainda registramos e agradecemos a presença do excelentíssimo senhor promotor de justiça da 12ª Promotoria da Capital, doutor Luiz Fernando Góz Ulissea, que nos acompanha de maneira virtual. Obrigado. Também registramos a presença do senhor Gabriel Damasco, neste ato representando o secretário de Estado da Educação, Luiz Fernando Cardoso Vampiro, que nos acompanha também de maneira virtual. Registramos ainda a presença da senhora vereadora do município de Xancherê, Kátia Colelo. Obrigado pela presença. Senhora vereadora do município de Santa Terezinha, Nataniele Schreder. Nosso muito obrigado. Também a senhora diretora da Secretaria de ACTs do SINC-SC, senhora Elivane Secchi. Senhor diretor de comunicação social do SINC-SC, Cassiano Marafon. Obrigado pela presença. Também do senhor diretor da Secretaria-Geral do SINC-SC, senhor Sandro Sifuentes. Nosso obrigado pela presença. Neste momento, nós convidamos, então, a excelentíssima senhora presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto aqui da Assembleia Legislativa para a abertura oficial e a presidência dos trabalhos desta audiência pública. Uma ótima audiência. Uma boa tarde a todos. Obrigada ao cerimonialista pela chamada que nos esteve agora. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todas as professoras, professores, trabalhadores da educação. Uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Boa tarde também a todas as coordenadorias regionais que representam o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de cada região. Quero cumprimentar também o Luiz Carlos Vieira, coordenador estadual do Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Cumprimentar também, agradecer a presença do doutor João de Carvalho Botega, que representa a promotoria dos direitos da criança e do adolescente. Então, temos muito a ver com esse tema. E quero, da mesma forma, agradecer pela presença virtual da representação da Secretaria de Estado da Educação, em nome do Gabriel Damasco, que representa o secretário de Estado da Educação, Luiz Fernando Cardoso Vampiro, e também agradecer a participação virtual do promotor de justiça da Vara da Moralidade, da 12ª Promotoria da Capital, o doutor Luiz Fernando Góes Ulissea. Eu quero primeiro, antes de abrir essa audiência, explicar como é que nós vamos proceder para que todas as pessoas que estão aqui presencialmente ou em casa acompanhando, e nós temos muita gente acompanhando pelo YouTube, pelo canal da TVAO, interagindo conosco, inclusive, agradecer a presença de todos, mas é importante que todos saibamos como que vai ocorrer essa audiência pública. Antes disso, eu quero destacar que nós recebemos do Sindicato dos Trabalhadores em Educação um ofício com data de 16 de fevereiro deste ano, onde nos é solicitado, como presidente da Comissão de Educação, a realização desta audiência pública. E, a partir disso, então, nós aprovamos com data de 7 de março agora, e estamos, neste momento, então, colocando essa audiência para iniciar. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu faço a abertura, vou fazer uma breve contextualização do problema. já passo a palavra para o Vieira fazer a sua fala de 5 minutos, também ao doutor Botega fala de 5 minutos, depois ao Gabriel, na sede, 5 minutos, e abro-se o doutor, estou vendo agora aqui o doutor Luiz Fernando, bem-vindo, doutor Luiz Fernando. Começamos agora, tá bom? Também vou abrir, se caso o senhor queira também se manifestar, pode ficar à vontade. Após essas falas, nós vamos abrir para as falas das regionais. Então, essa sugestão nos chegou, não tem como a gente colocar 100 pessoas falando, até porque nós temos um limite regimental aqui na casa do número de falas. Então, a regional de Chapecó, de Palmitos, Criciúma, Xancherê, São José, Maravilha, São Joaquim, Florianópolis, Xancherê, Araranguá, Blumenau, Florianópolis, regionais de Rio do Sul, Ibirama e Tuporanga, regional de Mafra, Criciúma, Curitibanos, Campos Novos, e, por último, temos o diretor da Secretaria de Saúde do Trabalhador e a diretora da Secretaria de ACTs do SINTE. Essas seriam as pessoas que estão escaladas para falar nesse tempo de três minutos. Então, nós vamos diminuir um pouco mais, porque no nosso cálculo, só nessas falas, nós já temos duas horas de audiência. Quero também destacar que todas as pessoas que estão acompanhando esta audiência de forma virtual e fizerem comentários ali no chat da página, isso também será considerado o documento oficial, os próprios comentários, tá? Assim como as taquígrafas e os taquígrafos farão a ata desta audiência, que é um documento oficial, também os comentários nós vamos anexar à audiência. E ontem, doutor Bottega, nós combinamos com o doutor Luiz Fernando que mandaríamos esse documento à Promotoria da Moralidade para que pudesse se debruçar sobre essa situação, além de todas as denúncias que já se encontram na promotoria. Bom, feito esse esclarecimento quanto à audiência, eu quero começar a minha fala destacando por que que a gente está discutindo hoje a situação dos ACTs? Em primeiro lugar, a gente precisa relembrar que nós temos um plano estadual de educação, que é oriundo de várias outras legislações, inclusive da Constituição Federal, da LDB e de outros dispositivos infraconstitucionais. Mas eu quero destacar algo que, para mim, aqui na Assembleia, desde o meu primeiro mandato, tem sido uma pauta constante. A gente nunca consegue vencer essa pauta, uma pauta permanente, que é o que está na meta 17 do plano estadual de educação. Valorizar os profissionais do Magistério, da Rede Pública, da Educação Básica, assegurando no prazo de dois anos a existência de plano de carreira, assim como a sua reestruturação, que tem como referência o piso nacional, definido em lei federal, nos termos do inciso 8º do artigo 206 da Constituição Federal, a fim de equiparar o rendimento médio dos demais profissionais com escolaridade equivalente até o final do sexto ano da vigência deste plano. Aqui está a legislação que nos orienta, mas mais especificamente os ACT's, nós temos na meta, na estratégia 17.6, o seguinte enunciado aprovado em lei. assegurar a realização periódica de concurso público para provimento de vagas comprovadamente excedentes e permanentes, de modo a estruturar a rede pública de educação básica com pelo menos 80% dos profissionais do magistério e 50% dos profissionais da educação não-docentes que sejam ocupantes de cargos de provimento efetivo e que estejam exercício nas redes escolares e que se encontram vinculados até o final do plano. Ou seja, até 2024, nós teremos que ter 80% de professores concursados nas redes de ensino. E aqui eu estou falando da rede estadual. Isso está muito distante. Nós temos um processo inverso. Virou regra ter professor ACT, virou regra esquecer o concurso público e virou regra a gente fragilizar e pauperizar a relação de contratação. Então, primeiro eu parto do que diz a lei, porque acredito que a lei já é o resultado de uma construção da sociedade de décadas e décadas e nós precisamos perseguir para que essa lei saia do papel. Segundo lugar, eu quero dizer que nos últimos anos, e aqui hoje nós vamos focar nos ACT's, então, se algum efetivo está acompanhando e vai dizer a deputada está falando só dos ACT's, sim, mas hoje é os ACT's. É para isso que a gente tem audiência. Nos últimos anos, os professores ACT's só vêm perdendo direitos. Poderia resgatar aqui desde 2015. Você tem um Estado que torna uma política normal, naturaliza a contratação temporária, a ponto de eu encontrar, doutor Bottega, nas escolas, professores como encontrei a semana passada em uma escola em Xancherê, que me disse o seguinte, deputada, faz 21 anos que eu sou ACT. 21 anos que eu sou ACT. Então, qual é a perspectiva de futuro, de carreira, de vínculo desses profissionais com a sua comunidade, com os seus alunos, de interação, de integração, se cada ano você está, nem sabe para onde você vai. Então, a gente quer trazer essa situação aqui hoje para a audiência. Nesse período último da pandemia, eu também quero dizer que nós tivemos uma preocupação muito grande com esses profissionais. Em primeiro lugar, nós tivemos a lei, além da Lei 16.861, que é a lei que rege os ACT's, nós conseguimos colocar nesta lei duas leis importantes aprovadas aqui por proposição de minha autoria. uma delas, que foi a primeira, nós conseguimos aprovar em 27 de abril de 2020, a garantia do emprego para o professor ACT. Dois anos de garantia do emprego. Foi importante isso? Foi? Muito? Então, não poderia ser dispensado os professores ACT's. Depois, nós conseguimos, no final do ano, garantir a prorrogação dos contratos, que depois deu problema na classificação, na chamada, mas garantimos a prorrogação dos contratos. Bom, agora nós temos mais um projeto de lei que está tramitando aqui, que faz algo que eu acho que a gente não precisava nem fazer. Tem coisas que... É revelador. Um professor ACT, quando seu filho fica doente, ele está impedido de acompanhar o seu filho, o seu dependente. Professor ACT e o efetivo também têm filhos. Ambos têm. Então, nós apresentamos um projeto de lei, que é o 408, que está tramitando aqui, que permite garantir o tratamento de saúde a filhos menores quando a assistência for expressamente recomendada por laudo médico. Nós queremos garantir que o ACT também tenha essa condição. E o debate que nós vamos fazer hoje aqui, ele tem duas vertentes. Primeiro, nós queremos analisar a situação que aconteceu no ano passado, portanto, nos remetendo ao último edital de contratação de ACT's. Nós poderíamos resgatar aqui o dia da prova, como foi a prova, a ausência de transparência no processo como um todo, as perguntas que se fazem até agora e não têm respostas. Nós não temos o objetivo aqui de entrar no debate individual da nota de cada um, do lugar de cada um. Não é esse o sentido. O sentido é dizer que esse processo tem muito problema. Teve muito problema. E aí eu trago aqui dois grandes problemas que penso que nós precisamos urgentemente corrigir. Em primeiro lugar, nós não temos condições de fazer chamada dos professores de forma online. Não se assegura a transparência necessária. Eu encontrei dezenas, centenas de situações de professores que escolheram aula, chegavam na escola, não era aquela. Cargo horário, não era aquela. Aquele componente curricular. Então, ele desiste. Ao desistir, doutor João Bottega, os alunos ficam mais duas semanas sem aula. Então, tem a ver também com o direito da criança e do adolescente. Então, um problema é esse. Nós temos problemas graves na chamada online. Em segundo lugar, eu não consigo entender como é que a secretaria, que tem um ano para fazer um processo de contratação, deixa esse processo para acontecer no segundo semestre. Por que a gente não antecipa? Vou trazer o caso concreto do ano passado. A empresa Selecom desistiu. Ok, isso não é culpa nem do governador e nem do secretário e nenhum de nós aqui. Mas, se a gente tivesse feito aquele processo no início do ano, nós teríamos mais condições de organizar o processo de forma tranquila. E vamos lembrar que, no final do ano, os professores estão cansadérrimos, exaustos, querem terminar o ano letivo. Então, a gente precisa fazer o quê? Porque, antecipar, eu defendo que seja feito tudo até o primeiro semestre do ano anterior. Essa é a minha tese. Até julho, resolve tudo. Por quê? Porque aí você não tem margem para dar esse tipo de problema. Então, esse é o outro aspecto que nós gostaríamos aqui de destacar. E eu quero terminar falando disso, porque, no ano passado, nós fizemos todas as tentativas. Nós questionamos o edital, o Sinti vai falar o quanto questionou, vai estar no seu lugar de fala. Nós fizemos um pedido para a sede oficial, por escrito, pedindo para fazer chamada online, perdão, presencial. Veio negado esse pedido no final do ano. Nós encaramos todo esse processo e as denúncias chegam até hoje de problemas. Eu já perdi a contagem de quantas denúncias. Então, eu sempre, na minha vida política, eu atuei pensando assim, onde tem problema, não é a gente se escondendo e se acovardando que nós vamos resolver. Onde tem problema, ele precisa ser visto, encarado, enfrentado, para a solução chegar. Então, a audiência de hoje, ela tem esse objetivo. E a gente ouvir vocês, trazer os elementos para entender o que houve e o passado não volta, mas o presente e o futuro estão na nossa mão. A gente precisa corrigir esse rumo, essa rota. E aí eu quero dizer tanto ao doutor Luiz Fernando como ao doutor Bottega que eu sou, acho que, a deputada que mais visita escolas. Estão aqui meus colegas professores que podem dizer. Semana passada, eu visitei 15 escolas. Essa semana que vem, né, Miguel? Vamos lá para o Planalto Norte e vamos visitar, fazer uma varredura. Agora, até a semana passada, e olha que a aula começou em fevereiro, eu ainda encontrei escolas com falta de professores. Então, a gente antecipar o processo das CTs significa também dizer o seguinte, nossos filhos, nossos alunos catarinenses da rede estadual, tem o direito de começar a aula todo mundo junto em fevereiro com o quadro completo. E também, porque na escola você tem que fazer formação pedagógica. E tu faz formação pedagógica com 10% do quadro e 90% vem duas semanas, três, quatro, cinco depois. Então, não dá mais para a gente tolerar essa situação, ainda mais porque a gente tem condições de mudar essa situação. Então, me desculpem que eu me estendi, mas é no intuito de também trazer esse contexto que é muito sério, muito preocupante e a gente precisa fazer com que ele se modifique. E na sequência, então, já agradecendo que vocês nos ouviram e cumprimentar mais uma vez quem está na rede social. Eu quero chamar para falar o Luiz Carlos Vieira, coordenador estadual do Sindicato dos Trabalhadores em Educação na Rede Pública de Ensino do Estado de Santa Catarina. Cinco minutos, Vieira. Obrigado, deputada Luciana Carminati. Gostaria de saudar aqui doutor João, doutor Luiz. Está funcionando, está tranquilo. Saudar aqui o Gabriel, representante da Secretaria de Educação e saudar aqui a todos e todas e todos os trabalhadores, trabalhadores de educação que nos acompanham, principalmente os trabalhadores temporários que nos acompanham aqui no plenário e também na rede social de forma online. Agradecer o espaço e não poderia deixar de agradecer aqui a deputada Luciana Carminati e a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa por atender o pedido do sindicato, do SINTE, que buscou e busca sempre nessa comissão trazer as demandas dos trabalhadores que são levadas até o nosso sindicato para que nós possamos também, através do Parlamento, buscar solucionar os problemas que tem acolhido. Quero agradecer também ao Ministério Público que sempre acolheu as nossas denúncias e não vou enumerá-las aqui porque penso que aqueles que farão uso da palavra também já vão colocar os elementos e muitos deles já foram trazidos aqui pela deputada. mas essa audiência pública ela é muito importante não porque ela vai solucionar os problemas que já ocorreram no passado mas o intuito maior dessa audiência pública é não errar doutor João é não continuar no erro e isso eu tenho debatido com a Secretaria de Educação o Gabriel é testemunha que diariamente nós estamos consultando buscando solucionar os problemas para que posteriormente isso não ocorra. Nós do sindicato fizemos várias tentativas de discussão com a Secretaria de Educação e apontando saídas para aquilo que nosso entendimento advinda das demandas da nossa categoria se apresentava e que não foi possível encontrar solução. mesmo antes com a empresa Selecon e posteriormente com a empresa que assumiu o processo seletivo. Porém nós temos demandas que vão além do processo seletivo que estão relacionadas com duas questões importantes. Uma questão aqui já é levantada alguns elementos pela deputada é a lei 16861 que desde o princípio que ela foi aprovada nessa casa e aqui tem vários testemunhas que estavam naquela luta naquela greve nossa que fomos contrária a vários pontos colocados aqui. E vários elementos que hoje são problemas que ocasionam na vida funcional dos nossos trabalhadores de educação não foram solucionados lá e hoje continuam sendo ainda postergados. Então, portanto, a questão da saúde é um problema que está colocado aqui. Mais que isso, não tem isonomia aqui entre os trabalhadores. Por quê? Porque o trabalhador do temporário tem direito a um dia de atestado. Já tem que apresentar. E o efetivo três. Eu penso que três é pouco, mas não podemos tratar de forma desigual os trabalhadores que têm a mesma responsabilidade. Só, e gostaria aqui, que não precisa repetir, mas é bom que a gente fale que todos somos trabalhadores, temos as mesmas responsabilidades, trabalhamos com o mesmo público. A mesma responsabilidade do professor efetivo é do temporário também, tem a mesma responsabilidade sobre a educação dos catarinenses. E, por isso, devem não só receber salário igual, porque o trabalho é igual, mas ter também os mesmos direitos. E que, na nossa opinião e discussões que o sindicato vem fazendo, a lei 16861 não contempla. Então, portanto, é um elemento essa questão do atestado. Depois, nós temos a questão também da remuneração. A nossa luta, se o trabalhador temporário tem a sua formação de especialista, mestre ou doutor, ele também tem o direito de receber o mesmo salário, o mesmo valor do outro trabalhador que é efetivo e tem carreira. Porque, em outros estados e municípios, tem esse direito. direito. Então, se nós buscamos e primamos pela qualidade da educação, esse trabalhador também deve ser valorizado para também valorizar e buscar a qualidade da educação dos catarinenses. Então, portanto, com relação à lei, são alguns elementos que eu estou trazendo aqui, porque cinco minutos não dá para falar tudo, mas é isso. Com relação ao processo seletivo, é óbvio, a Constituição obriga um processo seletivo, obriga um concurso público. E esse concurso tem que ser feito de forma transparente. E não é o que acontece em Santa Catarina e não vem acontecendo em Santa Catarina. Não é. Tanto é verdade que o próprio Ministério Público não consegue dar respostas das demandas que foram apresentadas nesse último processo. Todos, todos os processos seletivos de Santa Catarina, e olha que nós já estamos no magistério aqui desde o final da década de 90, todos os anos o sindicato apresenta denúncia do Ministério Público sobre isso. O nosso departamento jurídico tem montes de processos que ainda estão tramitando com relação aos direitos que são retirados desses trabalhadores. Então, não é verdade que esse processo não tem problema. É problemático esse processo seletivo da forma que vem se constituindo, principalmente pela questão da isonomia. Não é possível nós termos um edital do Instituto de Educação de Santa Catarina onde o tempo de serviço, por exemplo, não é contado, é contado, desculpa, e na rede regular não é. Não é possível trabalhadores que atuam na Fundação Catarinense de Educação Especial que são também a CTS, regidos, portanto, pela mesma legislação, tenham tratamento diferenciado dos que estão na rede regular, no Instituto e outros editais. Então, se nós compararmos os editais, doutor João e doutor Luiz, nós percebemos que é imoral o que o Estado faz e isso nós vemos reclamando sempre. Então, eu estou falando sobre o processo seletivo e sem contar os problemas que ocorrem na feitura, não só do edital, mas também no acontecimento, na aplicação do processo que nós vimos que aconteceu esse ano, o ano passado, desculpa, e que retorna para esse ano que é a repercussão desse ano. Então, se nós não tivermos, não apontarmos grupos de trabalho para que possam rever os editais e que possam ser realmente aceitos e nesse sentido buscar aí, óbvio que perfeição e nós nunca teremos, sempre teremos alguma questão a deixar, a desejar, mas buscar, minimizar e mitigar todos os problemas nós conseguiremos melhorar e muito o concurso. Por isso, essa é a meta, esse é o nosso pedido, que a Assembleia Legislativa, Ministério Público, entidade que representa os trabalhadores tem que participar desse debate e ser ouvido pelo órgão gestor. Porque não adianta a gente reclamar e ir para o Ministério Público ou ir para o Judiciário e levar até dois, três anos, quatro anos para ter resultado de um processo que já encerrou. Então, nós temos processos que já encerrou e que não resolvem mais o problema, por isso que a primeira fala minha aqui é no sentido que nós temos que acertar daqui para frente, deputada. Outra discussão é a proposta de mudança. Nós precisamos trabalhar para mudar a lei do ACT. Então, quero voltar na questão da legislação porque nós precisamos incluir essas questões que já tem proposição da deputada no PL 408, mas tem outras discussões que nós precisamos alterar. Uma delas da qual eu coloquei aqui e outros colegas poderão trazer. Nós precisamos também, além disso, para concluir a minha fala, dizer que nós estamos vencendo aí o Plano Nacional de Educação. O Plano Estadual que a deputada mostrou aqui, na meta 17. Na meta 18, nós tivemos crítica com relação a isso. Por quê? Porque não pode, não aceitamos que um Plano Estadual de Educação seja menos restritivo do que o Plano Estadual Nacional, doutor João. E o doutor João conhece as leis. Na meta 18, é 90% na questão do concurso público, deputada. E aqui é 80%. Então, como que nós temos uma legislação estadual que é menos restritiva do que a legislação nacional? E a legislação nacional está parada, infelizmente. Os governos federais que estão aí não cumpriram e não vão cumprir, gente, até 2024, o Plano Nacional de Educação. E aqui, e esse plano estadual também não será cumprido. E cabe aqui, nós, enquanto entidade sindical, que representa os trabalhadores, fazer nessa mesa e nessa oportunidade essa reflexão e chamar a atenção dos órgãos que estão aqui nessa mesa, respaldado, obviamente, por aqueles que estão aí online nos assistindo e também aqui presente nesse plenário, nessa audiência pública, ser voz para que nós possamos fazer e cobrar a responsabilidade dos gestores. e o Gabriel sabe bem que nós estamos fazendo esse papel e estamos cobrando. Então, por isso, quero agradecer o espaço aqui e quero deixar depois para os nossos colegas que virão das suas bases, que estão aqui de forma bastante representativa de todas as regiões do Estado para dizer aquilo que sentem na pele ser trabalhador temporário nesse Estado de Santa Catarina. ou seja, agradecer também a todos os gestores que têm sido humanos com nossos trabalhadores. Digo isso porque nós sabemos que tem muitos gestores que são autoritários e que não tratam os trabalhadores temporários como deveria tratar. Por isso, faço menção agora de agradecer àqueles que respeitam os trabalhadores e que tratam os trabalhadores de educação vendo numa perspectiva humana aqui nesse Estado. E todos juntos conseguiremos sim mudar a lei porque a lei não pode vir de cima para baixo. Ela tem que ser discutida na base e é por isso que nós estamos aqui. Agradecemos o espaço, deputada. Obrigado. Obrigada, Vieira. Nós temos só acompanhando online 315 pessoas. e mais ou menos umas 100 aqui. Temos quase 500 pessoas nesse momento e com certeza que vão acessar durante todo o final de semana. É uma audiência muito ouvida, acompanhada. Vou passar a palavra agora então ao promotor de justiça doutor João Luiz de Carvalho Bottega, coordenador do Centro de Apoio da Infância e Juventude do Ministério Público de Santa Catarina. Bom, quase boa noite já para todos e todas. Eu queria inicialmente agradecer a deputada Luciane pelo convite e pela iniciativa de promover essa audiência pública tão importante para debater os rumos da educação catarinense e sem dúvida não podemos debater educação sem debater o magistério sem debater obviamente também a situação dos nossos professores temporários. Cumprimentar o Vieira do sindicato que também temos dialogado bastante nessa trajetória que tem feito um papel muito importante também de representação de defesa da classe. cumprimentar o Gabriel da sede com a qual também temos dialogado muito nesse diálogo franco aberto entre o Ministério Público e as demais instituições. Cumprimentar o meu querido amigo doutor Luiz Fernando Góes do Licea um promotor de justiça brilhante um promotor de justiça experiente muito capaz que conhece as políticas públicas atua por muitos anos à frente da saúde pública e tenho certeza que poderá dar os melhores encaminhamentos possíveis a essas situações pontuais que eventualmente possam ocorrer ou tenham ocorrido nesse último processo seletivo. Eu queria cumprimentar por fim a todos que nos assistem a todos e todas em especial aos nossos professores e aos professores temporários fazer um registro especial do esforço e do reconhecimento do Ministério Público do esforço dos professores da dedicação dos nossos professores em todos os tempos mas em especial nos últimos dois anos que enfrentamos esses desafios enormes para a educação mundial e brasileira e Santa Catarina pelo esforço conjunto das instituições e pela dedicação e pelo bril dos nossos professores nossos gestores conseguiu entregar um dos melhores processos de educação durante esse período da pandemia seja no atendimento remoto seja no retorno híbrido e agora com o nosso retorno 100% presencial de forma coordenada de forma articulada de forma a garantir na medida do possível o melhor e a segurança para todos e todas queria dizer deputada que eu estou aqui muito mais para escutar do que para falar eu tenho participado de muitas audiências públicas hoje é a segunda só hoje é a segunda audiência pública e penso que é importante a gente exercer aquele dom que Rubem Alves nos ensinou o dom da escutatória porque nós fazemos audiências públicas e todo mundo fala mas ninguém escuta e acredito que as audiências são um momento fundamental e o nome já diz audiência para que a gente possa realmente ouvir sentir o que está surgindo da base das necessidades da realidade concreta do chão de fábrica de quem está lá na linha de frente para que a gente possa direcionar as atuações e as intervenções e as estratégias das instituições na melhoria das políticas públicas na melhoria dos serviços que são prestados aos cidadãos e em especial nesse caso para as nossas crianças e adolescentes muito rapidamente eu queria iniciar dizendo que a deputada Carminati já tirou as palavras da minha boca porque eu ia começar falando justamente dessa questão de fundo que é o descumprimento crônico do plano nacional de educação e não me refiro apenas ao estado de Santa Catarina estou me referindo a nível de Brasil todos os demais estados da federação e também os nossos municípios não obstante esforços que são reconhecidos de muitos gestores que estão buscando o cumprimento dos seus planos de educação a estratégia 18.1 está aí está aí vai vencer e muito provavelmente não será cumprido infelizmente do plano nacional de educação que estabelece 90% de professores efetivos para 10% de temporários e isso resolveria quase todos os nossos problemas pelo menos esses que estão aqui certamente seriam bastante reduzidos mas nós temos feito um esforço e reconheço que há um esforço também do poder executivo estadual da Assembleia Legislativa e de todos claro da sociedade civil no sentido de garantir o cumprimento do plano estadual de educação e dos planos municipais de educação nós desenvolvemos acredito que todos saibam um programa institucional dentro do Ministério Público de Santa Catarina em parceria com o Tribunal de Contas com o Ministério Público de Contas e depois avançamos para diversos outros órgãos conselhos de educação Assembleia Legislativa Undime FECAM a própria Secretaria de Estado de Educação para fazer esse monitoramento acompanhamento dos planos municipais do plano estadual de educação e nós já temos alguns levantamentos preliminares com relação à estratégia 18.1 não só a nível de estado mas a nível de município e nós percebemos realmente que é uma meta que ainda exige um esforço muito grande para que ela seja atingida até 2025 e também uma realidade de muita desigualdade dentro do próprio estado de Santa Catarina nós temos municípios que já estão muito mais próximos ainda não temos nenhum município que cumpra essa meta mas nós temos municípios que estão mais próximos e temos municípios em que a realidade é muito precária em que mais de dois terços dos professores são ACT são temporários e isso a gente sabe temos evidências científicas que demonstram a importância da vinculação do professor com a escola do caráter definitivo daquela contratação que permite a formação continuada que permite que aquele professor de fato se prepare e se engaje com aquela comunidade escolar para entregar a melhor educação possível para os seus alunos e alunas com relação já falei as denúncias de irregularidades o Ministério Público estará sempre aberto para recebê-las como eu mencionei anteriormente vocês estão em excelentes mãos aqui com o Dr. Luiz Fernando um colega muito competente extremamente dedicado e tenho certeza que ele dará as respostas na medida do possível porque nós também temos limitações institucionais limitações legais o Vieira falava do tempo e realmente o tempo do judiciário o tempo do sistema de justiça não é o tempo da vida nem sempre nós conseguimos dar as respostas no tempo em que as pessoas desejam porque nós precisamos de fato aprofundar as investigações avaliar o cenário e o contexto para levar uma demanda também se eventualmente for levada ao judiciário que seja uma demanda que a gente possa depois receber uma decisão favorável porque nada pior do que procurar o judiciário e você perder a ação e aí você não só desperdiçou o seu tempo como você tem uma decisão contrária ao seu pedido e legitima inclusive a atuação de forma distinta daqueles órgãos que nós pedíamos a correção dos rumos mas eu acredito muito também e acho que esse é o grande ponto central dessa nossa audiência pública em pensar prospectivamente em pensar em melhorias do processo de seleção dos nossos professores temporários já as propostas já levantadas pela deputada Luciane me parecem muito importantes muito razoáveis para que a gente possa buscar a sua implementação eu acredito muito nas melhorias incrementais em políticas públicas ninguém precisa reinventar a roda ninguém precisa começar do zero vamos buscar o que a gente acertou o que a gente errou vamos buscar boas práticas de outros estados e trazer aqui para Santa Catarina para que a gente erre menos acertar 100% nunca vamos conseguir ainda mais em temas tão complexos quanto a educação mas a gente vai tentar errar o menos possível e para isso o Ministério Público também está à inteira disposição não só o centro de apoio da Infância e Juventude que eu coordeno mas também as demais promotorias de justiça a promotoria do Dr. Luiz Fernando lida mais com a questão da moralidade administrativa nós temos uma promotoria específica da área da educação que também pode atuar nesse cenário de olhar para frente de olhar em perspectiva para esse tempo lembrando novamente que nós temos limitações e até acho bom que as pessoas confiem e acreditem no Ministério Público que bom que as pessoas acreditam mas nem sempre a gente consegue por limitações legais o Ministério Público não faz leis o Ministério Público não decide o Ministério Público pode recomendar pode articular pode buscar pode ajuizar algumas ações mas nem sempre compete ao Ministério Público algumas decisões que são ou discricionárias do gestor do Poder Executivo ou dependem de uma decisão judicial ou da aprovação de uma lei na Assembleia mas independentemente disso mesmo ciente dessas nossas limitações eu posso afiançar para todos e todas que o Ministério Público com certeza estará atuando na linha de frente para garantir que essas melhorias que forem necessárias no diálogo com a Secretaria de Educação no diálogo com o Sindicato no diálogo com a Assembleia sejam implementadas se possível o quanto antes para que nos próximos processos já no próximo processo a gente não tenha que enfrentar esses mesmos problemas sejam esses problemas históricos que já se repetem há muitos anos sejam problemas pontuais que tenham surgido nesse último processo e claro vamos fazer isso num processo de construção coletiva ninguém acredito que é o dono senhor da razão eu acho que a gente tem realmente que ouvir todos e todas construir coletivamente essas soluções e avançar nesse relacionamento que felizmente nós temos aqui em Santa Catarina acho que é um grande diferencial do nosso estado claro que temos discordâncias e isso é natural no processo democrático mas nós conseguimos manter uma relação extremamente cordial de muita proximidade de muita articulação seja com o Legislativo seja com o Executivo com o Tribunal de Contas com os demais órgãos e poderes do estado e acho que isso tem permitido uma atuação muito coordenada uma atuação muito efetiva das instituições e tenho certeza que isso tem sido sentido um impacto na vida dos nossos cidadãos catarinenses então eu falei disputatória e falei demais para variar mas eu queria agradecer novamente o convite colocar o Ministério Público à inteira disposição de todos e todas e vamos juntos construir essa sociedade mais livre mais justa mais solidária que a nossa Constituição determina o nosso artigo terceiro e isso só se dá por meio da educação e não se faz educação sem professor valorizado sem professor com garantia de ter uma escola de ter a sua aula de ter uma boa remuneração de ter a sua valorização profissional que a nossa Constituição e as nossas leis determinam e exigem obrigado e fico à disposição para o debate obrigado doutor obrigado doutor Bottega oi 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 obrigado doutor Bottega eu passo agora a palavra ao Gabriel Damasco que está neste ato representando o secretário de Estado da Educação Luiz Fernando Cardoso Vampiro Gabriel está virtual estão vendo? pedir para o pessoal desligar aqui a luz que eu acho que facilita boa tarde a todos queria primeiramente agradecer a deputada Luciane pelo convite pela oportunidade que a gente está tendo de conversar debater agradecer a presença de todos do Vieira com quem a gente tem bastante contato conversa bastante doutor João doutor Luiz obrigado por estarem presentes e gostaria de primeiro analisar debater sobre alguns pontos que foram levantados primeiramente sobre o processo seletivo em si que a gente sabe realmente que a gente teve um processo que infelizmente foi um processo ativo que a gente teve uma empresa que vencedora de um processo licitatório que por alguns motivos teve que ter o seu contrato rescindido então a gente teve atrasa a gente teve problemas sim se a gente tem total consciência disso foi um processo que a gente começou em março de 2021 que era um processo que era para ser concluído antes mas devido a todos esses problemas sofreu atrasos tivemos problema na troca da empresa quando entrou outra empresa na transferência de banco de dados todos os problemas que a gente teve que correr atrás dessa solução e nem sempre a gente realmente conseguiu fazer no tempo que a gente desejava então foi um processo que inicialmente a gente previa 45 mil candidatos que era a marca histórica de candidatos sempre teve em torno de 40 mil candidatos tivemos no final 75 mil candidatos então isso tomou uma proporção maior do que a gente realmente estava esperando e claro que isso não justifica mas isso acaba tornando um processo um pouco mais complicado então é e a gente sabe que teve e diante de todas essas dificuldades a gente procurou o tempo todo corrigir e ajustar o processo para a chegada da nova empresa abrimos todos os períodos novos que a gente podia abrir que a gente ainda tinha condições de fazer para os candidatos se adaptarem a essa nova realidade e a gente teve que realmente fazer de uma maneira que não foi planejada inicialmente mas a gente procurou realmente fazer da melhor maneira possível tivemos alguns problemas pontuais da execução da prova se a gente também tem consciência mas assim que foram identificados foi procurado corrigir todos esses problemas então foi uma situação que realmente a gente entende como sendo atípica que não era para ser dessa maneira certamente para os próximos a gente vai tentar minimizar essas possibilidades e sempre procurando melhorar então realmente em se tratando de processo seletivo a gente teve esses problemas que a gente teve que ia se adaptando no decorrer e tentou fazer da melhor maneira possível ainda estamos ajustando problemas que tivemos algumas coisas de classificação a gente sempre queria identificar o problema a gente prontamente corrige então realmente é uma questão que não era o planejado quanto a outro ponto que foi levantado que é o nosso sistema de chamada que é um sistema que a gente foi a gente criou esse sistema que já era um anseio antigo de uma grande parte dos candidatos claro que talvez não todos era um anseio antigo inclusive do próprio sindicato a gente já tinha conversado sobre isso antes era a gente chegava a ser desumano o candidato ter que ficar um dia inteiro muitos chegavam às oito da manhã ficavam esperando até meia-noite uma hora duas horas da manhã em ginásios lotados sem insalubres sem a ventilação adequada muitas vezes sem uma água para tomar ter que esperar o dia inteiro para ser chamado pela época do ano em que era realizada a chamada muitas vezes era um calor sem a ventilação adequada muitos tinham que se deslocar 100, 150 quilômetros para poder participar presencialmente dessa chamada então em regionais maiores era complicado para quem era não era tão centralizado então isso já era um anseio antigo então a gente realmente procurou fazer um sistema onde o candidato pudesse acessar da sua casa o seu celular para fazer essa escolha de vagas e para tornar isso mais fácil mais tranquilo para o candidato não só nessa primeira chamada mas o candidato só um minuto pessoal vamos deixar ele falar porque depois nós vamos retomar esse ponto da chamada mas a gente precisa deixar o Gabriel falar porque é a fala da sede depois nós teremos quase 20 falas das regionais e as falas podem se colocar em relação a esse ponto você viu Gabriel que não tem acordo aqui nessa leitura tá e agora eu devolvo a palavra para ti para tu continuar tua fala tá bom pessoal vamos deixar o Gabriel falar depois a gente retoma ok então temos durante o decorrer de todo o anuletismo que são realizadas chamadas quase que diariamente candidatos que teriam que se deslocar todos esses longos trajetos para poder se fazer presente hoje em dia isso não é necessário a gente sabe que também é um sistema novo um sistema que ele está em constante monitoramento constante aperfeiçoamento tudo que a gente a gente recebe de sugestão para melhoria a gente procura analisar para implantar tudo que a gente identifica de erros por isso que as primeiras chamadas elas são chamadas que tem um período um pouco maior a gente faz as chamadas a gente analisa todas as etapas buscando erros para a gente corrigir antes de ser divulgado o resultado então é um sistema sim que é um sistema novo um sistema inovador e ele está sendo constantemente monitorado e a gente está procurando aperfeiçoar sim e é um sistema que ele está todo parametrizado conforme as regras de edital e conforme as regras da legislação então a gente tem todo ele parametrizado conforme a legislação vigente e todos os casos até agora que chegaram ao nosso conhecimento em que candidatos questionavam a gente conseguiu identificar o que aconteceu qual foi o problema e passar as respostas para todos os que chegaram para a gente claro que nem todos os casos chegam para a gente mas tudo que chegou a gente conseguiu analisar e quando foi necessário corrigimos e é um sistema que ele sempre vai estar sendo aprimorado é um sistema que é o segundo ano que ele está sendo usado é um sistema bastante complexo então a gente realmente precisa estar monitorando e precisa estar aperfeiçoando mas é um sistema que veio para ficar é um sistema que a gente entende que é uma inovação não faz na nossa visão claro não faz tanto sentido um candidato ter que se deslocar para fazer a chamada sendo que ele pode fazer virtualmente em qualquer lugar que ele se encontrar muitas vezes ele precisava o candidato precisava faltar um dia de trabalho para estar presente na chamada hoje em dia ele consegue fazer essa intenção no intervalo de uma aula no intervalo de algum outro trabalho então é um sistema que a gente entende que veio para melhorar e que sendo necessário a gente vai aperfeiçoar e vai melhorar ele tá outro ponto que foi levantado quanto a legislação a legislação a gente enquanto tivermos a legislação vigente a gente tem que cumprir então tem coisas ali que realmente tem diferenciação efetivo a CT mas a gente tem que continuar cumprindo assim que a gente tiver nova legislação a gente cumpre da maneira da melhor maneira que tiver para fazer então creio que seja isso a gente tá aberto sempre a conversar a aprimorar como já disse o Vieira bem sabe a gente sempre tá em contato sempre procurando resolver as situações que chegam pra gente e a gente tá sempre aberto a tentar melhorar tentar fazer com que seja interessante pra todo mundo então acho que era isso tô tô realmente aberto aqui a a conversar e a ouvir tudo que tem pra ser dito obrigado obrigada Gabriel pela sua manifestação eu quero solicitar se o doutor Luiz Fernando quer se manifestar ou quer ficar na escuta fica à vontade tá desligado doutor seu microfone agora estão me ouvindo? sim sim então de repente só vou diante do que foi mencionado fazer apenas uma pequena consideração até a título de prestação de contas vamos dizer assim razão do que tem na promotoria um pouquinho da atuação da promotoria inicialmente eu quero agradecer o convite a deputada Luciana Carminati ontem eu tive o prazer de recebê-la e conhecê-la pessoalmente quero confesso que foi uma tarde muito gostosa conversar com a senhora foi bem proveitoso então quero agradecer o convite também quero cumprimentar o meu amigo e colega João Luiz de Carvalho de Bottega coordenador do centro de apoio operacional da criança e adolescente que é um prazer dividir esse momento também com João Bottega que vem também desempenhando um excelente trabalho à frente do centro de apoio do Ministério Público estou conhecendo aqui também o senhor Luiz Carlos Vieira do sindicato é um prazer e quero desejar dizer que também estou à disposição e sempre com as portas abertas da promotoria de justiça e estou também conhecendo aqui o Gabriel Damasco representante da Secretaria de Estado de Educação é um prazer conhecê-lo a todos e todas que participam dessa audiência pública boa noite só para contextualizar dois fatos o primeiro especificamente com relação inicialmente quero dizer que estou à frente da promotoria vai completar agora um mês a promotoria da moralidade que trata especificamente de concursos públicos eu quero mencionar com relação o episódio que envolve esse último concurso esse último processo seletivo inúmeras denúncias chegaram à promotoria de justiça de vários cantos do Estado umas encaminhadas diretamente pelo candidato que participou do certame e outras de candidatos que procuraram o Ministério Público nas promotorias em outras comarcas que encaminharam para a promotoria 12ª promotoria da capital então aqui a gente está instruindo esse procedimento de fato a gente vislumbra indicativos de irregularidades inclusive de vídeos que foram produzidos por celular dentro de sala de aula é algo que confesso que espantou e é uma situação bem delicada como eu falei para a deputada nós estamos com um avião lá e trocar essa tripulação durante o voo não é um processo simples mas nós estamos analisando inclusive nós solicitamos mais informações à Secretaria de Estado de Educação que acredito até o final desta semana ou mais tardar no início da próxima nós teremos as informações que nós solicitamos então nós estamos lidando com esse tema e ciente do que aconteceu mas também a gente tem ciência de que nós passamos por um processo de pandemia com a dificuldade de aulas então a gente tem que ter também tem que analisar com temperamentos essa situação que está aí apresentada ela não é tão simples assim mas então eu queria dizer a todos nós estamos trabalhando nisso inclusive para dar uma resposta o mais celere possível porque essa situação ela é de fato a sociedade ela merece uma resposta ela merece saber o encaminhamento a ser adotado mas eu vejo de outra maneira assim sobretudo diante do que foi dito até agora a possibilidade que nós temos de aperfeiçoar o sistema existente até eu falei para a deputada Luciane porque não adianta daqui a um ano estar se discutindo as mesmas coisas então eu acredito que o exemplo que nós temos agora neste procedimento em andamento um exemplo não muito positivo eu acho que a gente pode tirar lições com o objetivo de aperfeiçoar seja no que diz respeito ao processo seletivo e também nesse processo de inscrições enfim eu acho que há muito se avançar e pelo que a gente vê pelas falas seja do executivo estadual principalmente e há essa disposição então eu acredito que o exemplo o material que está chegando até nós por conta desse processo seletivo em especial hoje já que eu até conversei com a deputada eu queria esse material também que fosse encaminhado o resultado dessa audiência pública promotoria que a gente para a gente extrair o que a gente pode fazer de positivo daqui para frente para que no próximo ano a gente venha discutir a educação mas para tratar de outros temas eu com relação a essa questão de professor temporário eu particularmente sou da opinião que o professor ele tem que gerar um vínculo com o estabelecimento de ensino ao qual ele pertence então eu penso que a gente não pode caminhar com o objetivo de priorizar esse é um posicionamento meu de que o temporário ele seja a regra do jogo eu acho que a gente eu lembro de quando da minha adolescência a gente conversava com os mais velhos eles falavam dos professores do ano seguinte como era a postura do ano seguinte e se a gente manter ou avançar nesse modelo temporário eu acho que não a gente não vai ter esse vínculo do professor com o estabelecimento de educação e o aluno não vai se identificar também com a escola eu acho que isso é fundamental mas eu sou o promotor da moralidade mas preocupado com isso deputada eu hoje já falei rapidamente com o promotor da educação doutor Marcelo e mencionei a ele a nossa conversa inclusive disse que hoje teria essa audiência ele infelizmente ele não poderia estar presente até porque ele também não tinha conhecimento assumir outros compromissos mas eu fiquei de a gente sentar justamente para ter uma discussão em que porque seguramente a atitude do promotor da moralidade ela vai gerar reflexo no campo da educação então isso não dá para se discutir de forma isolada então a gente vai avançar nessa discussão para que esse diálogo no que diz respeito ao processo seletivo atenda o plano estadual de educação então a gente é objetivo é conversar inclusive em outro momento com a comissão de educação principalmente com a secretaria de estado de educação com o objetivo de avançar nesse processo para que um certame como o que ocorreu recentemente ele não ocorra não não tenhamos as reclamações esse volume de reclamações que chegaram na promotoria e também para que o processo seguinte até de escolha de vaga tudo seja algo que não crie um pânico ou uma atenção aquele profissional que almeja ingressar lecionar em sala de aula então a promotoria a gente está se debruçando nisso tanto repito no campo da moralidade como também irei discutir conjuntamente com o promotor da educação porque isso tem que caminhar conjuntamente então esse material produzido hoje na audiência pública a gente faz questão de que todo esse material também seja encaminhado a promotoria para que a gente que é importante o aperfeiçoamento a necessidade como falou o João a gente tem que ouvir a todos todos tem muito a contribuir ninguém é dono da verdade então a promotoria do Ministério Público a gente vai também estar aqui de portas abertas e disposto a contribuir nesse processo nesse aperfeiçoamento então mais uma vez eu agradeço o convite e fico à disposição obrigado muito obrigada doutor Luiz Fernando Góes Ulissé ontem eu fiz uma conversa muito boa com ele doutor João e eu saí de lá animada eu disse opa agora esse negócio dos ACTs vai andar mas ele estava só um mês na promotoria então a gente também precisa compreender isso mas a fala do doutor Luiz já traz um pouco essa sintonia que o MP está tendo ou seja a gente tem consciência que esse processo tem muitas situações que precisam ser corrigidas e ao mesmo tempo a gente precisa garantir o direito à educação então é junto como que a gente dialoga mas eu quero agradecer a presença dos dois promotores porque é fundamental a gente ter esse olhar do Ministério Público para nos ajudar nessas tratativas bom feito isso e já destacando que todo o registro da audiência tanto aqui das falas aqui como também dos comentários que estão na rede social é documento que vai para o Ministério Público então eu quero fazer o pedido inclusive para todos que vão se manifestar para a gente focar no problema mas na solução também porque é a solução que vai dar o indicativo para a gente melhorar então esse tem que ser o nosso olhar também e eu começo agora então a rodada de falas de três minutos de cada um começando com a regional de Chapecó o Jaques de Toledo e depois já a regional de Palmitos a Silvânia eu já peço para os dois irem se colocando para a gente fazer um processo de escuta nós vamos levantar o sinal aqui é três minutos então as meninas estão aqui com o controle do tempo para quem vai falar aqui só para saber tem que dizer o nome de onde é repetir para ficar registrado mas ficar atento ao tempo é três minutos então três, dois, um beleza? professor Jaques de Toledo regional de Chapecó estou falando como professor ACT professor como muitos de vocês devem ter passam por situações como essa de ter que trabalhar em cinco escolas dá 24 aulas e fazer 850 900 km por mês não é o caso meu deste ano mas já teve anos e tem professores que continuam fazendo isso na nossa regional primeiro falar nós temos professores aqui que como nós viemos 600 km de distância para uma audiência porque para nós a educação é importante e acho que a sede é muito longe aqui da LESC para que a representação da Secretaria de Educação não pudesse estar presencialmente aqui isso demonstra a falta de respeito com toda a nossa categoria e principalmente com a situação dos professores ACT tudo que nós mais procuramos nas regionais nas CRES foi respostas para todos os problemas sobre o processo seletivo que aconteceu aqui o representante trouxe várias respostas pena que não é aquelas que a gente convive lá no dia a dia da escola da regional da chamada pública enfim do processo seletivo então eu acho que um dos pontos mais complicados que foi desse processo seletivo foi a Secretaria de Educação criar vagas nas regionais e depois não poderem ser ocupadas por professores porque essa vaga não existe na regional e o professor desembolsou gastou dinheiro para pagar a inscrição fazer a prova e não conseguiu ocupar a vaga mesmo ficando em primeiro colocado na regional então isso foi um processo mentiroso frauduloso a outra questão que sobre o processo seletivo que a sede precisa responder e que ainda a gente não conseguiu respostas é da onde que o sistema é confiável como é que você justifica um professor que não foi classificado no processo seletivo e ele pega aula antes de qualquer professor que está classificado para aquele determinado componente uma outra questão que a sede precisa responder e com urgência é como é que o professor que tem 20 horas não pode ampliar para 40 porque ele perde a vaga para alguém que pegou na chamada pública do mesmo componente então são questionamentos que até agora a sede e as suas representações nas CRES elas não conseguiram responder de fato para nós lá na ponta lá na base lá na escola além de outros tantos problemas que o processo seletivo que já foi mencionado e que outros colegas aqui vão mencionar mas eu queria só reforçar aqui para resolver todo o processo primeiro nós precisamos ter chamada presencial e não é verdade o que foi levantado como argumento aqui tem acúmulo de pessoas tem, de fato tem nas chamadas presenciais mas é uma forma mais organizada e tem uma outra coisa a questão das áreas afins que lá na chamada presencial a gente consegue resolver de forma rápida no sistema não consegue resolver por isso que muitos professores de ensino religioso que são habilitados em ciências sociais história e geografia foram para a chamada pública online e colocaram como não habilitado mas não tinham como justificar porque eles não estavam cursando ensino religioso chegou na escola teve que devolver e isso acarreta numa demora numa volta da vaga para a escola e a escola continua ainda no mês de março sem professores Obrigada, Jaques A Silvânia depois a Janete de Criciúma Então, eu me chamo Silvânia estou aqui representando a Regional de Palmitos e atuo como professora ACT na cidade de Mondaí na escola que fica no Catres no interior como o colega acabou de falar a gente faz muitos quilômetros eu mesma faço 140 quilômetros por dia para chegar até a minha escola Então, nós estamos com mais ou menos 60% dos professores do Estado na condição de ACT os fatores que nos angustiam nesse momento é realmente nós não termos como criar um vínculo com a escola nem com os alunos porque a cada ano nós assumimos um município diferente em uma escola diferente não temos como ter essa proximidade nem de seguir um projeto que por lá iniciamos não tem como e o que nós gostaríamos também é de pedir muita transparência no processo seletivo e a proposta que nós vamos deixar aqui então através da Regional de Palmitos é que nesse momento o próximo processo seletivo ele seja quando for para ser a escolha que ele seja presencial que seja realizado o concurso público o mais rápido possível e nós gostaríamos que fosse revista as leis dos ACT porque já foi tido muitas perdas até o momento muito obrigada Obrigada a Janete de Criciúma e depois o Mário de Chancherê Boa tarde a todos Janete Regional de Criciúma Conselheira Estadual do Cinti SC Bom, gente primeiramente eu queria dizer que é muito muito válido essa audiência mas no meu entender na minha concepção ela está atrasada ela está atrasada porque os problemas já estão existindo nas regionais há muito tempo desde o edital da chamada pública da chamada de ACT desde o edital já começou errado no edital já começou errado e me admiro muito o secretário da educação que eu conheço muito bem que é da minha terra de Criciúma o secretário vampiro que gosta muito de aparecer ele é bem assim e eu falo mesmo e ele sabe e me conhece muito bem porque ele não está aqui presente nessa assembleia mas eu sei porque ele está em campanha entregando notebooks e fazendo inauguração inauguração em escolas inauguração em escolas que não vai durar muito e o ano que vem vai estar caindo como sempre sempre isso é óbvio e eu queria dizer a questão das escolhas presenciais quando o eu não conheço a Gabriel da sede fala de que essa escolha online está facilitando a vida dos ACT porque é desumano que acontece muita gente isso não é problema do ACT não é problema nosso é problema da sede ele que resolva ele que dê condições para o ACT ter uma escolha digna num lugar bom não venha aqui contar historinha para nós aqui porque nós já somos calejados nas escolhas eu sou calejada eu vou todas as escolhas e eu quero dizer para vocês que está aqui que Criciúma também tinha uma escolha bem ruim muito ruim e que nós fomos através do Cinti Regional de Criciúma galgando melhores lugares hoje nas últimas escolhas foi em um lugar bem bom o professor acertei que estava aqui não foi das melhores mas pelo menos era um lugar digno que era na SIC não é verdade então tem como fazer uma escolha boa sim falando aqui para o secretário e aí falar dessa desculpa é querer mexer com a minha inteligência vamos combinar aqui que a coisa está feia muito feia os ACT estão aqui as falas aqui estão claras e eu me lembro muito bem porque eu sou uma pessoa vamos dizer com uma certa idade avançada que eu já fui ACT já passei por tudo isso que vocês passaram mas tinha uma coisa que nós tínhamos e o promotor falou ali muito bem que nós tínhamos na época que eu era ACT nós ficávamos na vaga enquanto um professor efetivo não assumisse a vaga então um professor ACT poderia ficar dois, três, quatro anos numa vaga isso criava promotor vínculo com o professor e a comunidade escolar hoje não hoje esse vínculo não existe mais é cada um para si e Deus por todo estamos no problema sério concluindo eu queria dizer que a nossa a minha proposta aqui deputada a minha proposta aqui para melhorar tudo isso é que os governos que vieram se antecederam a esse e esses que estão que eles olhem para a educação como se deve porque até hoje eu não vi nunca nesse estado de Santa Catarina uma secretaria de educação que realmente priorizasse a educação nunca vi talvez eu venha não ver nessa minha vida terreno não vou ver e aí eu quero dizer que eu estou cansada promotor do mantra que a educação tem que ser valorizada e para essa educação ser valorizada o professor tem que ser bem pago isso é um mantra que para mim não vale mais não vale mais porque isso todo mundo fala é muito bonito mas na prática não existe e tem que resolver porque aqui tem muito professor a CT desempregado nós estamos em março é um absurdo e quero dizer para vocês vocês vão ficar desempregados porque pela vontade que a secretaria da educação está fazendo aqui falando aqui porque ele não teve coragem de vir presencialmente olhar para a cara de vocês vocês vão continuar desempregados infelizmente obrigada obrigada Janete agora o Mário e em seguida o Cid Mar de Maravilha boa noite a todos eu sou o Mário sou da regional de Chancherê sou professora da CT de filosofia gostaria de cumprimentar a deputada Carminati presidente da comissão da educação e os demais em nome dela pessoal eu não gostaria que a fala do Gabriel da sede pautasse a minha fala mas eu não viajei 600 quilômetros abandonei a minha escola para ser desrespeitado na minha função de professor da forma que eu fui desrespeitado não dá para iniciar a fala aceitando mentira eu gostaria que o Gabriel dissesse onde quando quem e de que maneira esse sindicato e essa categoria diz que queria escolher online em qual espaço quando e quem foi e quanto por cento da categoria disse isso porque isso não é um anseio da categoria ou ele está falando de outro estado porque não é de Santa Catarina que a gente está falando então é a primeira coisa que a gente tem que defender aqui as escolhas elas têm que ser presenciais porque hoje em Santa Catarina é uma inteligência artificial que diz onde quantas aulas quando e como eu vou dar aula e se eu não quiser eu tenho que desistir e o meu CPF é bloqueado eu não posso pautar a vida a minha vida numa inteligência artificial falaram-se aqui muitos em erros porque nós somos humanos porque nós erramos o poder público ele não pode errar o poder público é quem não pode errar cada erro do poder público é um professor ACT que não tem salário é uma professora ACT como tem na nossa regional que tem que limpar o chão para sustentar a família cada erro do poder público promotor é um professor que fica um mês sem salário cada erro do professor público é uma criança que deixa de comer porque a mãe e o pai não estão trabalhando então não o poder público não pode errar e essa categoria doutor João ela tem falado há muito tempo o magistério catarinense tem falado há muito tempo falta quem governa esse estado e falta quem está lá na secretaria de educação ouvir a secretaria de educação não dá um quilômetro daqui e não estão aqui 900 metros daqui eu vim 600 quilômetros daqui para não ter nem a secretaria aqui então essa categoria já tem falado a gente precisa ser ouvido um estado que tem 60% de seus professores contratados de modo temporário como ACT não é um estado que valoriza a educação é um estado que sistematicamente dia após dia desmonta a educação é um estado que sistematicamente diz que a educação não é a saída que a educação não é futuro e que a educação não é valorizada isso neste governo no governo passado isso pela pessoa que veio aqui falar em nome da sede e que desrespeitou todos nós aqui quem está nessa audiência pública lá em casa então um estado que me desrespeita não é um estado que me valoriza 60% da categoria é 60% de pessoas com nomes o erro de uma pessoa um erro de um sistema é dita a vida de 60% da categoria e isso eu não posso admitir isso a gente não pode admitir então a minha falha é nesse sentido concluindo eu acho que as escolhas elas têm que ser presencial é preciso concurso público a gente não pode admitir que 60% dos professores desse estado ainda sejam ACTs e a gente precisa rever só para concluir a nossa lei de ACTs e a gente precisa rever porque hoje uma mãe professora não pode tirar licença para acompanhar o seu filho com doença a gente teve o caso na regional depois o Gê vai falar no tempo dele que já acabou o meu de uma mãe que foi mandada embora no dia que teve que enterrar o seu filho no dia que o filho estava doente no dia que o filho estava doente então era essa a minha fala muito obrigado obrigada Mário Cid Mar de Maravilha e depois o Tiago de São Joaquim Boa noite pessoal de fato se a educação estivesse acontecendo e os nossos e as escolhas estavam tudo certo estava tudo bem a audiência não seria necessária desculpa meu nome é Cid Mar sou de Saltim da regional de Maravilha se você observar os anos que passaram ao longo dos últimos 20 anos quais foram a parte boa que os ACTs tiveram ao longo desses anos tem alguma memória e aí nós podemos pensar agora nesse último processo seletivo eu lembro que no mês de dezembro nós encerramos o nosso contrato no dia 22 nós vamos para fazer a escolha das aulas próximas e aí dia 27 28 de janeiro e aí quando a gente faz essa escolha muitos de nós permanecem em casa que não conseguem aula uma porque a questão do sistema agora que já foi comentado aqui mas anterior o mesmo problema tínhamos quantos professores depois desse processo permanecem em casa sem conseguir acessar as suas aulas sem ter essas aulas eu gostaria que vocês observassem isso porque se você nesse contexto nós estamos recebendo o nosso salário no final do mês de março no final do mês de março você precisa sobreviver três meses com a sua rescisão de contrato se as escolhas das aulas acontecem antes ainda antecipada no final do mês talvez no final do mês de janeiro no metade do mês de janeiro em diante esse problema ele começa a ser solucionado então são algumas situações que existente e a questão de professores da CT agora nesse momento digital atual que não conseguiram pegar aula para a questão do zerar em redação ou algo nesse sentido e que hoje estão em outras áreas como trabalhando em padaria trabalhando em algumas áreas têxtil também enfim tiveram que ir para outras áreas para sobreviver para colocar então o alimento todo dia na mesa da sua família observando todo esse contexto e falando sobre a questão digital que foi ouvido aqui eu não sei se isso é possível mas deixaria talvez uma sugestão da questão de que nesse ano vamos mesmo no ano eleitoral se fosse possível um novo edital e um novo processo seletivo para este ano a gente estaria então para onde que vem um próximo caminho para isso acontecer eu sugiro que o Ministério Público o Sindicato a deputada Caminati talvez pela pela Comissão de Educação acompanhassem essa elaboração desse edital e a execução desse edital como é comissão para isso acontecer e aí talvez a gente possa ter talvez um edital chegando aos anseios que nós buscamos dos ACTs obrigado ok obrigada o Tiago e depois a regional de Florianópolis o Vinícius boa noite boa noite a todos professor Tiago da regional de São Joaquim eu queria falar aqui um pouco sobre a falta de transferência do sistema ali o culpa sede que os professores entram quando o professor faz a intenção de vaga ele deveria receber impresso deveria receber o protocolo do que ele está preenchendo ali e não aparece só aparece a intenção não aparece o número o número de dias que ele colocou principalmente na chamada pública o número de dias que ele colocou aconteceu lá na nossa regional de alguns professores que escolheram mais de uma vaga e não tem nenhum manual nenhum edital que diz como o professor vai fazer a escolha naquele site ele pega faz a escolha e às vezes ele coloca uma opção que tem uma carga horária maior como primeira posição que ele gostaria mas o sistema o algoritmo joga ele para outra escola com a carga horária maior e ele tem que acabar desistindo da sua vaga e fazendo uma justificativa na CREA lá para poder desbloquear o seu CPF e acabar perdendo a vaga então não tem transparência nenhuma aquele sistema que está vigente aqui como foi falado aqui o algoritmo que dá a posição final não foi orientado os professores a fazer a grande maioria aqui que vem de uma pandemia foi simplesmente jogado não foi decidido não foi feito umas escutas nas escolas se eles queriam chamada presencial ou chamada online então isso está acarretando em várias falhas no sistema em vários professores que a gente recebe ali denúncias e frustrações que não não tem lisura no processo e também o resultado final onde está o resultado final até a quarta chamada teve eles jogavam um arquivo lá em Excel que ficaria muito difícil a visualização às vezes o professor o banco de dados foi importado eu não sei se do outro processo seletivo mas professores que não colocaram a sua pós-graduação acabaram se sentindo prejudicados pelo processo da escolha que foi feito porque um professor às vezes que nem aconteceu na nossa regional com 10, 15 anos de serviço acabou perdendo porque não estava lá e não constou e não viu às vezes que tinha que colocar a pós-graduação e quais eram os critérios é doutorado é mestrado mas o Estado não para nós as CTs ele não valoriza isso e antigamente ele valorizava o tempo de serviço no processo chegou ali o professor tinha que fazer o cálculo corrido não aparecia para ele o cálculo vinha em meses o professor tinha que fazer o cálculo e colocar lá quantos dias que ele foi que ele trabalhou e às vezes ele trabalhou mais de um contrato que cada ano o governo do Estado ele muda o contrato de ACTs todo ano o professor pega um contrato ele tinha que fazer o cálculo por si só e mudar então o sistema que foi falado aqui não é transparente tem que mudar tem que ouvir os professores ACTs para ver se eles querem o sistema que está aí que é falho ou um sistema que seja presencial igual era antes obrigado obrigado Tiago Vinícius perdão Regional de Florianópolis aqui aparece duas vezes Regional de Florianópolis tem dois? ah tá tá bom então o Vinícius Aquino agora e depois a Regional de Chanchereu Jean Carlos boa noite a todas e todos as companheiras e companheiros do Magistério boa noite à mesa a situação do ACT do trabalhador da educação de Santa Catarina está longe muito longe de ser confortável a gente observa por exemplo que esse processo seletivo esse último que a gente está debatendo aqui atraiu bastante gente dos municípios daqui da região de Florianópolis de São José que historicamente tinham salários maiores muitas companheiras e companheiros nesse processo migraram aqui para a rede estadual de Santa Catarina ontem para a infelicidade nossa eu conversei com algumas não com uma com algumas pessoas que estão considerando seriamente sair da rede estadual de Santa Catarina voltar para o município abrir mão de dinheiro para ganhar menos e ter condição de trabalho isso é muito sério na conjuntura que a gente vive hoje pessoas abrir mão de dinheiro para conseguir trabalhar para ter condição de trabalho é muito grave a gente tem que pensar muito bem o que a gente está fazendo na educação de Santa Catarina uma inclusive já se exonerou e não volta mais e vai pegar a vaga ali em Florianópolis o que que motiva isso? qual que é a motivação dessas pessoas? aqui eu não consigo dar todos os prognósticos possíveis para esse processo mas é importante a gente tentar traçar alguns fazer alguns apontamentos para tentar observar salas de aula lotadas nós temos dentro da hoje minha voz está falhando eu dei sete aulas hoje a maioria delas eu tinha mais de 30 alunos em sala de aula nós temos uma carga de trabalho os anos finais do ensino fundamental e o médio 32 aulas na prefeitura são 28 anos iniciais são 40 aulas na prefeitura de Florianópolis são 32 segundo as professoras 50 aulas isso é humanamente insuportável nós não temos condições do chicote estralar tanto nas nossas costas o que está acontecendo aqui é economia de recurso público em cima da nossa saúde nós estamos adoecendo em sala de aula para o estado de Santa Catarina economizar dinheiro está faltando dinheiro em Santa Catarina ano passado a LESC aprovou a isenção de 14 bilhões de impostos para as grandes empresas quem que está pagando? o trabalhador ACT o trabalhador da educação o contribuinte o povo pobre de Santa Catarina o processo como um todo eu não preciso falar esse desrespeito a gente exige respeito a condição das provas a condição do tratamento na escolha é desumana os bloqueios de CPF são irresponsáveis mexe com a estrutura financeira das nossas famílias com o pão dos nossos filhos de quem tem filho não tenho mas enfim então nesse sentido a gente tem uma irresponsabilidade de Santa Catarina concluindo por favor para concluir tirando o leite da família dos trabalhadores de Santa Catarina dos profissionais aí o Gabriel se estiver nos escutando por favor abra a câmera daí eu vou dizer para você você foi perdão mas muito cínico aqui você falou estamos cumprindo a lei infelizmente a lei não permite não permite que profissionais da educação acompanhem seus filhos no médico não sei se tu é pai se coloca no lugar você tem condição de levar teu filho ao médico os trabalhadores da CT não e não é com chicote de lei que tu vai mudar essa realidade porque se é para cumprir a lei cumpre a lei da oratividade que o Estado de Santa Catarina já está condenado e não cumpre nós somos profissionais da educação não estamos aqui de brincadeira a gente está aqui para trabalhar a gente tem um baita de um trabalho para vir aqui e ser desrespeitado por você então o que está acontecendo aqui trabalhador da CT não tem direito à estabilidade a qualquer tempo a qualquer dia pode ser sumariamente demitido não tem seguro desemprego não tem fundo de garantia sai com a mão na frente outra atrás isso é uma baita de uma crueldade a questão das faltas é o assédio institucionalizado do governo de Estado de Santa Catarina assédio nas nossas costas a gente fica na mão da direção para concluir mesmo a gente fica na mão das direções de escola que muitas vezes fazem vista grossa mas nós ficamos devendo favor para as direções de escola a gente não quer dever favor para ninguém porque é direito nosso o ECA nos condena se a gente abadona o incapaz então se a Secretaria de Educação se comporta de uma maneira que não valoriza a educação que promove uma educação meia boca nós não nos contentamos com esse tipo de tratamento nós queremos uma educação integral nós queremos direitos nós queremos ser reconhecidos nós só queremos o que é nosso por direito uma educação melhor uma qualidade de trabalho uma vida digna é isso obrigado Obrigada Jean Carlos do Xancherê e em seguida o Ronaldo da Regional de Araranguá boa noite a todos boa noite a deputada Luciane Carminati presidente da Comissão de Educação Cultura e Esporte da LESC em nome dela cumprimento os demais da mesa meu nome é Jean Carlos Lemos sou professor da CT da Regional de Xancherê professor de Educação Física e estou aqui para falar de algumas demandas da Lei 16861 que é a lei do ACT que a gente acha injusto e onde a gente já fez já fizemos reuniões com os ACTs na nossa regional antes da pandemia ainda e já deliberamos alguns pontos sobre essa lei do ACT os pontos principais que a gente deliberou a questão do acompanhamento médico da professora CT do professor ACT no seu filho no seu dependente onde a gente não tem a professora não tem esse direito de acompanhar o seu filho e isso é uma coisa desumana a gente considera isso desumano porque temos como o Mário citou antes na nossa regional uma professora que no ano de 2019 se eu não me engano ela precisou ela teve uma filha com síndrome de Down a deputada Luciane conhece o caso e ela teve que se deslocar a Florianópolis porque quem conhece as doenças de síndrome de Down alguns nascem com um probleminha no coração e ela precisou fazer esse deslocamento a Florianópolis e não tinha como ela tirar atestado em nome da criança e ela não estava doente para tirar atestado em nome dela então ela teve que deixar o emprego onde ela tinha 40 horas ela era professora dos anos iniciais para cuidar da sua filha aqui em Florianópolis ter acompanhamento na UTI então isso a gente considera desumano e isso precisa ser mudado a gente precisa rever a 16861 e todas as outras questões demissão sem aviso prévio como o colega Vinícius falou agora outra questão também a questão de orista a gente quer que voltem nos planos 10, 20, 30, 40 né Daniel? porque não existe a gente ficar trabalhando oito aulas aqui duas aulas lá cinco aulas lá para a gente completar uma carga horária de 32, 40 horas porque isso é desumano por isso que o professor tem que se deslocar em todas essas escolas né? queria falar também a respeito da chamada da chamada agora pública que aconteceu a chamada pública a chamada digital também e citar para o promotor promotor que eu trabalhei um mês numa escola do regular lá em Xenxerê e nenhum dos dias dos 30 dias que eu trabalhei lá nenhum estavam todos os professores na escola nenhum dos dias então isso o Ministério Público tem que ver isso a promotoria tem que ver porque o Estado passa desapercebido nesse processo porque está faltando os professores esse sistema joga as aulas lá a gente não consegue pegar o professor pega e larga e fica bloqueado né? e também para a gente rever também a questão da só para concluir só para concluir deputada a questão dos professores da CETE da Fundação também né? hoje eu sou um professor da CETE da Fundação eu fui chamado fiz a escola no dia 21 e ainda eu não fui contratado eu já mandei toda a minha documentação está tudo certinho e ainda eu não comecei a trabalhar porque a fundação é muito lenta nesse processo e quem fica desamparado o aluno com deficiência lá na PAI então vamos rever isso e vamos mudar 16861 para a gente fazer uma educação melhor no Estado de Santa Catarina obrigado Jean Ronaldo de Araranguá e depois o Sandro de Blumenau Ronaldo Santos de Araranguá gostaria de saudar o Gabriel saudar o sistema online e principalmente o município de Canoinhas que segundo o sistema perfeito passou em primeiro lugar quem lembra disso dessa situação em especial trago também a voz dos que não estão aqui mas agradeço a presença de quem realmente se faz presente todo o processo seletivo nesse Estado gera angústia e a incerteza de transparência no certame mas o último foi uma verdadeira canalice com os profissionais que cuidarão da maior parte da educação catarinense sim somos a maior parte e nesse Estado em especial o atual governo é habilidoso em diminuir e atribuir funções que não são nossas justamente para que não possamos parar para pensar pensar que um filho de um ACT se diagnosticado com câncer esse professor tem 24 horas para tratá-lo e curá-lo se não é falta mas treme treme de medo que possamos parar para pensar nisso nisso na oratividade na municipalização nos erros da contratação nos erros das provas na negligência da justiça quando buscada pela categoria porque se a gente parar a educação em Santa Catarina para numa sala de aula a parte mais importante de todo o processo é o aluno ele não pergunta quem é a ACT ele chama de professor um algoritmo um algoritmo nunca será capaz de calcular se dois professores sentados lado a lado podem dividir os custos de gasolina para escolherem uma mesma escola ou oferecer quarto para dormir e conseguir a vaga que lhe é de direito graças a uma chamada presencial eu decidi mudar de cidade lá me casei tive uma filha e sou muito feliz se tal algoritmo existisse na época nada disso teria acontecido ainda mais ainda mais esse algoritmo que deixa de lado a classificação e parece um grande sorteio de vagas inclusive com canoinhas participando vou ler bastante rápido e aproveito o momento para denunciar a prevaricação por parte da sede que somente na regional de Araranguá recebeu mais de 80 requerimentos administrativos desde fevereiro e não respondeu a nenhum ferindo a lei 12.527 de 2011 com o número de aprovados nesse processo se a chamada tivesse sido presencial poderíamos ter tido pela primeira vez em muito tempo todas as escolas deste estado com os professores desde o início do ano participando do planejamento para os nossos alunos mas os pais são bombardeados diariamente com propagandas de investimentos estratosféricos na educação larguem estes notebooks e as escolas pintadas sozinhas sem professor e vejam na mesma hora onde o investimento realmente deve ser aplicado concurso público já chamada das vagas dos orientadores das salas de informática concluindo não a municipalização que assombra todo ano não a militarização processo seletivo com data máxima para realização e acompanhamento desde a formulação do edital pelos professores através de sua representação ninguém melhor que os professores para a formulação do edital e ninguém melhor que o Sinti para representar e para finalizar deixo aqui a sugestão de uma CPI deputada não sobre esse caso mas uma denúncia muito grave temos denúncias escabrosas sobre a junta médica e a sua perícia expulsam professores de seus consultórios afirmando que professores são vadios inventam doenças e selecionam médicos de quem aceitam os laudos estamos sim de olho e no momento oportuno essa situação será lastimavelmente mais um escândalo nesse estado não adianta pintar o estado de amarelo em setembro e nos outros meses promover o suicídio de professores doentes ano de eleições olhem bem quem está do nosso lado obrigado deputada obrigado Sinti obrigada Ronaldo o Sandro e em seguida a Eliseia estamos chegando no final das falas aqui boa noite a todos e todas vou tirar santo da regional de Plumenau do Sinti agradecer aí a deputada Luciane Carminati mais um professor com óculos quebrados acho que quando a gente coloca aqui para o motor a gente precisa fazer um processo seletivo dos nossos professores e professoras contratados de forma humanitária tratar o trabalhador e a trabalhadora como pai como mãe como trabalhador como ser humano da mesma forma que nós somos cobrados e que temos entendimento quanto profissionais em educação quando terminamos a nossa academia de que nós vamos para as nossas unidades escolares nós lá na frente nós temos não clientes nós temos alunos e alunas temos seres sociais na nossa frente e muitas vezes a Secretaria da Educação ela nos faz ao contrário ela não nos vê ela não nos vê como agentes sociais ela nos vê simplesmente como números como diz o professor Mário nós estamos dentro de uma inteligência artificial nós hoje estamos sofrendo promotor deputada do que? da situação dos nossos trabalhadores dos ACTs quando fazem a escolha e que daí existe duas questões bastante complicadas que os professores aqui muitos já colocaram até para não ser tão redundante mas a situação de que o que? a escolha fiz lá a escolha 20 aulas 40 horas ao me apresentar aí não existe a suposta vaga e aí ocorre o maior erro que a Secretaria não explica ou melhor já explicaram já disseram que o que? você escolheu 20 se apresentou só tem 10 correto? para você voltar a fazer a nova escolha tem que esperar que a escola com papel escrito o formulário escrito vá até a gerência eu escolho via online o papel tem que ser escrito e vai através da mula de Nossa Senhora cavalgando para chegar a gerência que pode levar 30, 40, 50 dias e eu concluindo professor perco a minha vaga porque eu não posso então acho que este olhar humano e aí tudo que já os companheiros e os professores que me antecederam colocaram é o que também apresenta os trabalhadores e trabalhadoras que hoje fazem parte da regional de Blumenau e que nós somos um grande corpo o corpo dos trabalhadores contratados que queremos dignidade e respeito por essa secretaria obrigada Sandro a Eliseia e depois o Cassiano boa noite a todos sou professora CT parece que de novo desempregada é uma grande falta de respeito com os professores com a nossa classe e também com a comunidade porque esse sistema o qual foi implantado aí é falho sistema falho o qual tem um algoritmo que não é verdadeiro vários professores chegando na escola tendo que voltar desempregado para casa porque a vaga a qual ele se inscreveu não fecha com todos os requisitos que segundo eles teriam que estar lá que está no edital eu fui chamada primeiro em fevereiro para duas vagas me escrevi eu não tenho não tinha obrigação de saber quantos dias exatamente eu tinha trabalhado anteriormente coloquei lá o que eu imaginava dois anos três anos coloquei o que eu imaginava cheguei na escola simplesmente esse número não fechava com o número que eles tinham lá na escola e me retiraram as duas vagas eu estou sem trabalhar desde fevereiro resumindo fiquei com o CPF bloqueado duas semanas para tentar entrar numa chamada de novo para ser chamado me escrevi em tudo que eu imaginava que eu podia ser chamada lá me chamaram para duas vagas a qual não existe no sistema fui trabalhar fiquei duas semanas trabalhando na vaga de 14 horas cada lá na vaga eu descobri que eu teria que trabalhar online no contraturno que não seria possível e aí enfim chegou a situação que eu tive que abrir mão das duas vagas de novo eu desempregada e mais um tempo com o CPF bloqueado me inscrevi ontem a outras vagas cheguei na escola hoje vou trabalhar feliz emprestei dinheiro para conseguir chegar até lá moro no norte da ilha fui trabalhar dentro da base aérea gastei dinheiro para ir até lá chegando lá o que aconteceu o meu número estava correto aleluia aí o que aconteceu cheguei lá a especialização que eu usei na outra escola no ano passado esse ano não estão aceitando fiquei eu desempregada de novo concluindo concluindo eu dou graças a Deus que a minha filha está estudando em uma escola pública e hoje ela tinha um prato de feijão e arroz para comer aí eu ando claro linda e bela como eu sou ninguém vê o que eu passo lá dentro de casa que eu não tenho comida para dar para minha filha que sou eu que sou a provedora da minha casa e agora eu estou com o cpf bloqueado vou chegar em casa tentar mandar um documento lá para sete para eles bloquearem o meu cpf enquanto isso os alunos lá sem aula o aluno que eu falei com a mãe dele lá para trabalhar ficou sem vir para a escola no outro dia que ele ia ver na escola que eu fui à tarde estava saindo duas professores na mesma situação por algum motivo ela não tinha conseguido pegar a vaga uma saiu chorando eu não saí chorando não sei como porque a minha situação claro que não 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 diz respeito a ninguém aqui de certa forma mas é a situação que eu estou nesse momento que eu nunca imaginei que ia passar eu agradeço essa oportunidade obrigada professora Cassiano depois o Miguel de Mafra boa noite a todos boa noite deputada boa noite promotor boa noite ao público o que a gente tem que falar é que essa política na outra audiência pública que teve aqui sobre o plano estadual da educação eu já falei essa política de contratação e ampliação ano a ano dos ACT ela é uma política perniciosa e aquele dia o secretário da educação estava aqui eu tive o prazer de falar para ele que ele tinha dito que era o natalino e ele disse que era uma maravilha do mundo quem tinha inventado essa parte dos ACT na educação e eu disse que era a maior praga perniciosa que apareceu na educação catarinense e não é o professor que está na vaga do ACT mas é a sistemática adotada para ampliar a quantidade do número de ACT na rede cada dia a cada ano fica pior quando eu entrei na educação lá em 2001 não tinha 3 mil ACT's na rede e tinha 30 mil professores efetivos hoje nós não temos mais 15 mil efetivos e temos 20 e poucos mil ACT's é uma vergonha para a sede é uma vergonha não ter competência para fazer concurso para colocar professor que vai dar qualidade para a educação catarinense a minha filha ficou alguns dias sem aula porque não tinha professor todo começo de ano vai 30 dias ou mais para alinhar o quadro de professoras na educação é uma incompetência e eu tenho pena do Gabriel porque o Gabriel é esforçado é dedicado na função dele mas os chefes dele são uma tragédia são uma tragédia tem que ter vergonha de defender esses chefes e o Gabriel é um cara aplicado eu converso com ele muito sobre isso para nós resolver os problemas porque chega lá situações como relatadas aqui agora pela professora então quero dizer para vocês que a primeira luta que nós temos que fazer é concurso público efetivação para nós ter qualidade da educação porque a qualidade vem pela continuidade o professor sabe o que ele trabalhou esse ano como que ele trabalhou esse ano como que ele vai trabalhar o ano que vem ele conhece o aluno agora o professor que eu já conheço muitos que padeceram nessas caminhadas de 180 km por dia saindo de uma escola correndo para outra tendo alguns minutos para poder almoçar nesse percurso e muitos perderam a vida então quero dizer para vocês que a primeira promoção que nós temos que fazer é uma luta pela efetivação por concurso público e o promotor Luiz Fernando se não me engano e o Bottega nos ajudem nessa questão porque é fundamental nós efetivarmos os professores para nós reduzir a quantidade de ACTs porque quanto mais ACTs tem vocês estão vendo que tinha 3 mil não tinha tanto problema hoje nós temos 7 vezes 8 vezes mais ACTs o que acontece os problemas estão se multiplicando então a solução é concurso público efetivação e respeito a cada professor que dá a vida pela educação catarinense obrigada Cassiano regional de Mafra se apresente professor boa noite pessoal sou o professor Alexandre de Bruno dos Santos da regional Mafra sou professor ACT desde 2014 assim como todos os colegas aqui já enfrentei várias barras tendo que correr de uma cidade para outra de uma escola para outra sem falar humilhações que passamos desrespeito por gestores dentro das escolas assim como o Vieira falou certamente na sua fala de abertura tem gestor que não é gestor é ditador dentro de escola e que muitas vezes humilha o professor por ele ser ACT eu já passei por isso e garanto que vários colegas aqui já passaram e trago também uma fala aqui do colega Jean de Xancherê que disse da questão da contratação eu se não tivesse brigado dentro da minha regional para conseguir que a minha contratação saísse o mais breve possível eu tinha que me apresentar em 24 horas acho correto minha apresentação porque o aluno merece ter aula tenho que me apresentar começar o mais breve possível porque eu sei que todos nós aqui queremos o melhor pelos nossos alunos ninguém quer fazer qualquer coisa de qualquer jeito para os nossos alunos nós queremos dar aula com qualidade para os nossos alunos mas aí eu entrego meus documentos no dia 2 de março chega lá quase no dia 15 de março e a minha contratação os alunos já estavam um mês sem aula tudo bem eu já entrei em sala e a minha contratação não ia sair se eu não tivesse brigado porque estava fechando a folha de pagamento e eu ficaria sem salário professor ACT também é gente professor ACT também tem aluguel para pagar eu não posso chegar para a dona da minha casa da qual eu moro de aluguel e dizer assim ó eu quero te pagar mas espero que o governo vai me pagar dois meses junto aí eu pago eu não posso chegar no posto de combustível eu viajo de uma cidade a outra na verdade duas cidades fora da minha para trabalhar eu não posso chegar no posto de combustível o preço maravilhoso que se encontra hoje os nossos combustíveis que nem vamos chegar nesse tocante chegar lá no posto e dizer assim ó eu quero abastecer o carro para ir trabalhar mas eu não posso te pagar mas eu pago os dois meses junto que o estado vai me pagar dois meses junto concluindo não é bem assim que as coisas acontecem todos nós sabemos disso aqui nós precisamos também com data limite para a execução do processo seletivo no primeiro semestre e o que é mais importante concurso público é o que a gente não pode deixar de lutar que haja um concurso público com respeito e não adianta seletivo como foi esse eliminatório porque aí cai na chamada pública e o algoritmo não mostra o que é cada um não mostra qual foi o critério de escolha tá tem que ter transparência obrigado a todos obrigado Alexandre o último a falar é o Joaquim regional de Criciúma depois nós temos o Evandro e a Ilivane e aí já temos muitos elementos aqui para concluir a audiência né boa noite a todos sou o professor que é os 59 anos pela primeira vez da vida desempregado e venho aqui não em nome de entidade mas acho que eu vou responder por milhares de ACTs que durante 12 anos a FIO sempre esteve dentro da sala de aula juntamente com muitos que não vão estar na sala de aula esse ano ótimos professores com todo respeito aos novos que um dia estarão no meu lugar ou no lugar dos aposentados mas cada um tem o seu tempo e eu quero parabenizar essa mesa porque essa mesa essa audiência é convergente o único divergente aqui é o governo que mantém a escolha online e que vai aperfeiçoar então nós temos que convencer a justiça e o ministério público convencer que houve erro e precisa ser corrigido eu sei que quem está em sala de aula não pode ser retirado não seria coerente mas nós temos um concurso que vale por dois anos então nós estamos dois anos desempregado e aí há alguma coisa por fazer? Outra coisa o que é educação? Investimento ou custo? Para o governo atual parece que é custo se for investimento por que que estão municipalizando? Cada municipalização são 20 professores do estado ou que saem ou que vão para o serviço público municipal que nós respeitamos mas é um ente mais pobre o estado está negligenciando a educação na medida que passa para o município a sua responsabilidade constitucional nós então levantamos uma série de propostas para a lei do ACT eu não vou falar aqui porque tem várias e nós vamos encaminhar com o síntese regional né depois a gente fará certamente uma nova audiência mas nós temos que dar continuidade urgentemente e chamar o governo na mesa e não é o assessor nós queremos o secretário da minha cidade lá ele vai na rua porque que não vai na frente dos professores assuma o seu papel corrija o erro uma das maiores uma das maiores virtudes é a humildade é saber que errou só que o governo não está querendo compreender essa virtude não sei se tem e para encerrar certo eu quero dizer que um professor é como um rio imenso sem água como uma floresta sem luz o professor sem sala de aula é um solo infértil e o professor sem aula é um ar com pandemia obrigado obrigado Joaquim agora o Evandro a Cadroli que representa a secretaria de saúde do trabalhador do SINTE pois por último a Elivane uma boa noite a todas e a todos quero saudar aqui os componentes da mesa de forma especial a deputada Luciane que tem acolhido os nossos pedidos tem dado oportunidade para que os nossos trabalhadores tivessem o direito de expressão o direito de fala por isso essa audiência ela é muito importante para cada um e para cada uma dos trabalhadores que foram nesse processo tirar do direito a ser gente a ter vida e a ter trabalho isso que está colocado nessa audiência por isso que essa audiência esse acolhimento e dar essa oportunidade é muito importante para a gente nós temos que transformar esse processo seletivo num processo que não olha para um CPF mas transforme isso em seres humanos pessoas de carne e osso e que precisam da sobrevivência e precisam de trabalho para construir uma sociedade mais justa e de oportunidade nós precisamos que esse processo seja um processo transparente nós precisamos de um processo transparente porque a injustiça não pode ser cometida para os trabalhadores que dependem disso para sua sobrevivência e aqui nós precisamos dar basta em algumas coisas primeiro basta ao bloqueio do CPF nós somos gente nós não somos um CPF nós temos que ter o direito de optar em qual rede a gente vai trabalhar porque nós fizemos um processo seletivo nós fizemos um processo seletivo nós precisamos participar do processo de encaminhamento dos processos seletivos também porque a gente que sabe dos problemas a gente tem muito para contribuir e o governo não dá oportunidade para a gente participar desse processo e apontar os problemas para encontrar soluções e o secretário o secretário tem que ter respeito com essa categoria porque passar e obrigar o professor ir a receber o instrumento de trabalho dele para sair numa foto para a campanha eleitoral antecipada o instrumento que é de direito do professor e diga-se que a gente tem que questionar os valores também desse instrumento de trabalho agora ele concedeu esse instrumento de trabalho para 40% dos nossos trabalhadores porque esses centros são ACTs que não tem o direito desse instrumento de trabalho também tardiu esse momento por quê? porque nós passamos uma pandemia usando nossos trabalhos e criando doenças enfrentamos a doença sem poder tirar o atestado e duas coisas eu quero dizer que foram muito desumanas muito cruel além do que tudo que foi exposto aqui primeiro começar as aulas sem os ACTs que são 60% estarem lá para começar a semana pedagógica e quando nós denunciamos para a imprensa aqui estão os nossos trabalhadores da comunicação nós denunciamos para a imprensa que começou o ano letivo com 8 mil trabalhadores faltando nas nossas redes e muitos deles ficaram três meses sem acesso isso provoca problemas de saúde problemas de muitas questões graves para esses trabalhadores nós começamos o ano eu não quero saber se é a lei eu não quero saber se é a lei mas quando a lei é selvagem com as pessoas ela tem que no mínimo não ser cumprida porque um professor que estava positivado não pôde escolher a sua vaga e nós denunciamos eu aqui queria falar calmamente porque falar da saúde tem que falar com calma mas o que o estado de santa catarina está fazendo é uma crueldade que não tem tamanho e não tem calma mas para ter paciência diante de tanta injustiça respeito a vida respeito o trabalhador respeito a saúde e dignidade trabalho e vida para todos e educação de qualidade nesse estado obrigado evandro elivane que fecha a sequência de falas a elivane que é diretora da secretaria de act do sinte muito bem boa noite a todos os presentes boa noite deputada luciane aos membros do ministério público vieira nosso coordenador ao gabriel representante da sede quero cumprimentar também a todos os demais diretores do sinte estadual que estão aqui presente além dos citados já no protocolo os representantes regionais e os nossos professores acetes empregados ou desempregados que estão aqui colocando a situação de cada um obviamente que eu vou repetir aqui muito do que já foi falado importantíssimo essas falas daquilo que os professores estão vivendo e estão sentindo no seu dia a dia e que eu acompanho há muito tempo as questões dos processos seletivos e nunca na história eu acompanhei um processo seletivo tão desastroso tão problemático como ocorreu nesse ano desde setembro no momento que saiu o edital que saíram os editais até este momento a gente não teve um dia de tranquilidade e dizer opa isso deu certo sempre problemas e mais problemas eu dividi aqui a minha fala como eu disse vou acabar repetindo mas vou ser breve pelo adiantado da hora pela questão da lei do ACT a questão do processo seletivo e a questão de concurso público vou repetir aqui a lei precisa ser alterada o professor precisa ter direito a ficar doente porque nessa vida que a gente vive do jeito que a gente vive com o processo seletivo dessa forma a gente adoece antes de ir para a escola já porque é uma pressão psicológica muito grande vou ter aula vou conseguir vou passar no processo não vou e se eu passar essa vaga que eu vou escolher tem na minha regional ou não tem aí eu escolho daí não tem então primeira coisa alterar a lei do ACT segunda coisa o atestado médico a primeira que eu digo é o direito de ficar doente o atestado médico nós só temos um dia por mês segunda coisa acompanhar os filhos ou muitas vezes também pais, idosos que estão sob a responsabilidade dos professores ACT e eles não podem acompanhar no momento às vezes mais difícil da vida porque eles não têm esse direito aí o pessoal liga para o sindicato e a Elivane tem que dizer assim professor a lei não nos dá o direito de acompanhar um filho doente ou um pai uma mãe idoso doente isso precisa ser mudado porque isso não é humano e principalmente a questão salarial também dentro da lei do ACT que garanta que o professor ACT seja contratado e pago conforme a sua formação com mestrado com doutorado com pós-graduação enfim qualquer pós que seja valorizado desta forma nós não estamos falando de fazer carreira nós não estamos falando de progressão de licença-prêmio nós não estamos falando nada disso nós sabemos que para isso a gente tem que estar efetivo nós estamos falando de valorização salarial conforme a formação do professor conforme a dedicação do professor na sua carreira para melhorar o seu trabalho do dia a dia em relação ao processo seletivo os professores já trouxeram muitas coisas falta transparência faltou isonomia entre os editais vagas inexistentes a questão da escolha essa questão da escolha ser online eu quero dizer o seguinte Gabriel e a todos que estão aqui de fato todos os anos a gente tem a problemática da escolha e como já foi dito aqui hoje a questão do espaço ser um espaço digno para escolha presencial não é impossível ter uma água disponível para o professor tomar uma água molhar a garganta durante o tempo que está esperando para a escolha não é impossível organizar a escolha com antecedência talvez com mais dias então se não é para ficar das sete da manhã até meia-noite faça isso com antecedência faça dois ou três dias para que seja uma escolha humana para que o professor possa estar lá e dizer olha as vagas são essas opa eu quero essa porque essa é próxima da minha casa porque se eu pegar aquela outra vaga eu vou passar muito tempo no trânsito não vai valer a pena para mim e o sistema como os professores já colocaram aqui escolhe pela gente ele escolhe a vaga que tem mais cargo horário isto não quer dizer que esta vaga escolhida pelo sistema seja a melhor para mim o professor fez uma primeira opção uma segunda opção uma terceira e lá na quarta opção ele disse bom vou botar essa vaga aqui porque caso todas as outras deram problema eu vou aqui e daí o sistema escolhe essa simplesmente porque tem mais aulas ele não conhece a realidade do professor ele não conhece a cidade que o professor mora ele não conhece onde o professor atua e muitas vezes se torna irrelevante você ir para aquela escola não vale a pena financeiramente e tempo também muitas vezes não consegue ir de uma escola para outra e aí também como os colegas já colocaram aqui se eu desistir dessa vaga que o sistema escolheu para mim generoso o sistema ele escolheu uma vaga maior do que eu pedi eu tenho meu CPF bloqueado e a gente sabe que ah sim mas conforme o caso desbloqueio o CPF sim em algumas CRES em algumas regionais eles dizem só se for de interesse público se faltar professor nessa área e não tiver outro aí a gente desbloqueia só desbloqueia em caso de interesse público em algumas regionais talvez em outras seja um pouco mais flexível não sei eu quero propor então na questão da lei que seja alterado os pontos que citamos na questão do processo seletivo a deputada falou em 22 mil 20 e poucos mil esse ano em média 33 mil professores ACTs estão contratados 33 mil somos mais de 60% não quero citar o número exato porque nem os tenho não tenho mas somos mais de 60% aí entra a questão da meta 17 do plano estadual de educação da meta 18 do plano nacional de educação e nós estamos muito 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 longe de cumprir essa meta e aí entra a questão do concurso público nós temos concurso público vigente nós temos professores aprovados em concurso público nós temos vagas qual é o problema então qual é o problema em chamar o professor para ocupar a vaga existente o professor que fez o concurso e que passou no concurso por que tanta enrolação Fundação Catarinense de Educação Especial que também é do Estado tivemos que entrar na justiça e ganhar na justiça o direito do professor de ser chamado e aí pergunta se já foram chamados se estão sendo como está sendo feito isso então é uma questão de respeito é uma questão de levar sério de fato a educação é uma questão que é de responsabilidade da Secretaria de Educação sim do governo do Estado sim garantir a qualidade da educação garantir a vida digna do trabalhador dignidade respeito garantia de trabalho e qualidade da educação é isso é simples é só isso que nós estamos pedindo e por isso eu quero encaminhar sugerir como encaminhamento também que a partir dessa audiência pública e não falta argumentos tanto das falas aqui como eu acredito que no chat também tenha muita contribuição seja feito uma análise um estudo de tudo que foi proposto aqui e seja criado um grupo de trabalho não sei aí a gente tem que analisar se é uma comissão mista se é simplesmente um grupo de trabalho com representantes do Ministério Público dos trabalhadores da Alesk enfim para a gente discutir cada ponto desses e fazer os encaminhamentos que tem que ser feitos isso é urgente então eu deixo isso como encaminhamento um grande abraço a todos os meus colegas que estão aqui aos que viajaram bom retorno estarei viajando também com os que vieram lá do oeste vou fazer essa viagem de volta com o pessoal obrigado por terem vindo e só assim a gente colocando aquilo que está acontecendo para as autoridades falando para quem puder ouvir é que a gente também consegue começar as mudanças elas tem que começar a partir de nós e que bom que nós temos pessoas que nos ouvem quero agradecer muito a deputada Luciana Carminati prontamente conforme ela colocou no começo da fala dela o dia que nós encaminhamos o ofício o requerimento em fevereiro prontamente ela recebeu encaminhou na comissão de educação pediu a aprovação foi aprovado e já estamos aqui realizando a nossa audiência pública então muito obrigada deputada Luciana e por mais uma vez você ouvir os anseios dos professores no geral e nesse momento principalmente os professores da CT obrigada pelo espaço e nos colocamos à disposição tanto do Ministério Público da Alesc da Secretaria de Educação para conversar há muito tempo nós chamamos o governo do estado e a Secretaria de Educação para a gente sentar e conversar está muito difícil não ter nos atendido está muito difícil mesmo certo? obrigada então e vamos dar sim sequência a esse trabalho obrigada Elivane para a gente fechar a audiência eu quero fazer um pedido antes de vocês saírem para depois a gente fazer um registro fotográfico porque isso fica inclusive como documento o registro de quem está presente lembrando que no Youtube nós tivemos sem diminuir quase 500 pessoas acompanhando do início ao fim 70 páginas de participação comentários isso tudo é documento da audiência junto com vocês aqui eu quero eu só queria se possível fazer duas perguntas eu viajei 600 quilômetros vim da rede anual de Chapecó e primeiro me senti desrespeitada por não ter ninguém aqui na Secretaria de Educação para nos receber pessoalmente mas depois da fala eu não entendi de covarde a primeira pergunta que eu quero fazer é se alguém aqui dentro conhece algum professor que como eu depois de 17 anos zerei a redação quase gabaritei a prova mas zerei a redação se alguém conhece alguém que teve o recurso aceito porque todos os professores que protocolaram o recurso como eu que gastei com o advogado para fazer esse recurso para mim todos que eu conheço tiveram a mesma resposta fuga do tema então se alguém conhece me apresente quem teve o seu recurso de redação aceito porque eu fiz 600 quilômetros para vir aqui saber do processo seletivo que é o que mais me importa então pessoal a segunda pergunta que eu gostaria de fazer para o promotor principalmente que foi a primeira além do sindicato recorria para a promotoria pública de Chapecó é se é possível reverter isso eu sei que o ano escolar já está em andamento só que eu me sinto prejudicada porque eu sou uma professora que há 17 anos de trabalho e sempre fiquei entre os 10 primeiros colocados lá na regional de Chapecó para a disciplina de ciência e biologia e agora com uma prova quase gabaritada eu estou fora do processo seletivo que ele deveria ser classificatório e não eliminatório e eu quero saber se existe possibilidade para esse ano ainda ou então pelo menos que nos prometam que vai haver um novo processo seletivo que eu não comece o ano de 2023 novamente desempregada sem saber se a gente vai trabalhar ou não aonde vai trabalhar então são duas perguntas que eu gostaria de ficar sem registrar então só porque sem microfone não se pega o som não vai para a ata então só resgatar antes de passar a palavra para o doutor Bottega responder o questionamento dela é se diante de tudo isso vai ter um novo processo vai valer os dois anos que estava previsto e sobre a redação nós não vamos entrar aqui no debate porque a redação já é público e notório um milhão de problemas não tem critérios em relação a desclassificação a eliminação por parte disso mas é um ponto que também está colocado nesse processo doutor Bottega depois eu quero dar o encaminhamento aqui da audiência obrigado obrigado deputada obrigado não peguei o seu nome perdão Cristiane obrigado eu ia falar inclusive que eu me sinto de certa forma representado com os colegas que vieram do nosso grande oeste o meu começo de carreira foi lá em Dionísio Serqueira viajei muito peguei muito essa 282 para vir aqui para Florianópolis passando o dia na estrada e sei o quanto é cansativo e me sinto realmente representado e até compadecido pelo fato de vocês terem viajado tanto mas que bom que estão aqui conosco que bom que nós estamos aqui que eu estou aqui pelo menos digo por mim para ouvi-los porque acho que esse objetivo da audiência pública foi cumprido com louvor a possibilidade de ouvir e a possibilidade de compreender e dar uma face humana o colega de Blumenau que mencionava humanizar esse processo que não é só um algoritmo que não é só um monte de papel mas sim que reflete na vida e na saúde mental o colega que mencionava questões de saúde também na vida das pessoas e na saúde mental e no atendimento obviamente dos nossos alunos e alunas eu queria muito brevemente deputada só mencionar também que o Ministério Público obviamente está aberto não só aqui na capital quando as questões são de relevância estadual são problemas que são decorrentes de uma medida a nível estadual isso claro repercute aqui na promotoria da capital mas questões pontuais de falta de professores por exemplo em determinados municípios ou comarcas isso pode ser levado ao conhecimento das promotorias locais que vão atuar também para corrigir porque é inadmissível claro que crianças e adolescentes permaneçam por 30 dias ou por qualquer dia que seja sem aulas por conta de problemas administrativos de quem quer que seja mas dizer para sobretudo para a professora eu mencionava antes na minha fala das limitações do Ministério Público porque constitucionalmente nós temos a possibilidade de intervenção de atuação quando há direitos difusos e coletivos violados então aqui nós estamos discutindo de um processo que não diz respeito apenas a um professor não é o problema individual de um professor mas sim o problema coletivo de uma classe que decorreu de decisões públicas e políticas da Secretaria de Educação e que pela própria fala do Gabriel que tem reconhecido os erros ainda que não da forma talvez que todos gostariam mas que já demonstra então também essa possibilidade pelas falas também já percebi que é possível sim com alguns ajustes com muitas melhorias claro que são necessárias corrigir esse processo para os próximos anos mas quando a questão diz respeito individualmente eu sei que é difícil fazer essa diferenciação às vezes é uma questão muito técnica mesmo jurídica mas quando a questão diz respeito apenas àquele professor por exemplo a sua prova individual ela não afeta coletivamente a educação catarinense afeta o seu direito agora quando vários professores têm o mesmo problema na redação aí isso e aí isso aí nesse caso sim com certeza essa é a diferenciação que eu queria fazer quando nós temos um problema que é coletivo que deixa de ser o problema da Cristiane do João da Maria do José ele passa a ser possível de intervenção do Ministério Público o que não impede desde logo que cada um daqueles que foram individualmente lesados eventualmente possivelmente lesados levem ao conhecimento do Judiciário a sua demanda porque o Ministério Público não tem legitimidade para defender o direito do professor X do professor Y ele tem legitimidade para defender o direito do conjunto dos professores sobretudo quando isso tem um reflexo no atendimento dos estudantes como me parece ser o caso então o que eu queria responder para a Cristiane é que uma coisa não impede a outra nós vamos atuar até conversava aqui já com o Luiz Fernando já estamos atuando inclusive já temos um procedimento instaurado desde a época do doutor Davi do Espírito Santo que foi promotor da educação aqui na capital já há alguns anos atrás para acompanhar o cumprimento da meta 18.1 e 17.9 se não me engano do plano estadual de educação e vamos agora retomar esse processo está em andamento mas vamos ainda dar mais fôlego a esse procedimento para cobrar do Estado a necessária relação dos concursos públicos e chamada dos professores efetivos e atuaremos também nessas questões coletivas que foram identificadas no bojo desse procedimento de processo seletivo dos professores ACT mas como eu disse isso não impede que cada professor procure individualmente por meio do sindicato por meio do advogado particular buscar diretamente individualmente seu direito perante o poder judiciário então só queria fazer essa diferenciação e aí eu não tenho como dizer de antemão se isso vai ter o impacto de refazer o processo seletivo porque seria especulação de minha parte isso vai depender do que ficar comprovado no procedimento e dessa avaliação se é o caso temos que fazer uma avaliação de razoabilidade também de custo benefício até que ponto vamos refazer esse processo ou vamos aproveitar e corrigir o processo da maneira que for melhor da melhor maneira possível então basicamente era isso deputado agradeço o tempo também e a possibilidade de esclarecer esse ponto eu quero agradecer a todos e todas e o encaminhamento que a gente vai dar agora vocês vejam que as falas todas convergiram no entendimento do processo como um todo nós não tivemos falas divergentes certo inclusive me chamou atenção a diversidade de questões que vieram que é muito positivo e aí a nossa sugestão é de posse dos documentos aqui da audiência então a ata das falas com os comentários e todas essas proposições nós compilamos isso se torna um documento oficial nós vamos remeter a promotoria a vara da moralidade administrativa eu havia combinado isso ontem com o doutor Luiz e agora na presença do doutor Bottega também e ao mesmo tempo em que a gente remete a promotoria porque o doutor Luiz ontem me dizia assim Bottega eu estou apavorada eu estou um mês aqui e o que foi esse processo mas eu senti na fala dos dois promotores que querem corrigir tem compromisso em acertar o rumo da coisa se isso vai ser para o ano que vem ou não vai depender de todas essas tratativas que a gente vai dar a partir de agora na minha avaliação ou seja também do posicionamento da vara da moralidade em relação ao processo e as irregularidades todas identificadas bom feito isso a sugestão da Elivane me parece que ela é extremamente pertinente acho que nós poderíamos combinar que o Sinti define quem participa desse GT não vamos escolher aqui não precisa pela comissão de educação eu me submeto se assim vocês concordarem a estar junto nesse grupo sei que vocês queiram escolher entre os deputados da comissão de educação aí eu me submeto a estar junto nessa comissão e a gente fazer Bottega essa conversa paralela com vocês porque a sede o Gabriel me respondeu aqui que anotou todas as questões e que vamos discutir as melhorias e aprimoramentos mas nós temos que fazer esse debate com a sede a gente não pode esperar entregar para a sede dizer arrumem esse negócio nós vamos precisar tensionar para abrir esse canal e corrigir então esse é o encaminhamento eu quero agradecer a todas e todas e eu vou reforçar aqui doutor Bottega a chamada presencial ela pode parecer uma coisa arcaica mas eu vou lhe dizer a gente precisa entender o que é a vida de um professor ele não tem só rede estadual e lá no sistema do estado não aparece as suas outras 20 horas do município ou da rede privada então presencial você sabe o que você já tem às vezes você é concursado 20 horas na rede privada perdão na rede na rede municipal e aí você mora a 100 quilômetros daquela vaga que o sistema te escolheu você não quer então se é presencial você sabe qual é a vaga que você vai pegar onde você mora e qual é o teu interesse então não cabe essa situação de facilitar sendo online porque não facilita e mais né gente encontrar locais nas nossas regiões locais como falou aqui a Janete que dá para fazer uma boa chamada bom se nós não tivermos então o que é isso eu acho que tem alguma coisa errada então acho que tem todos esses elementos professor ok sim Esse debate a gente vai fazer no conjunto também, tá? Ok? Só um pouquinho, só um pouquinho. Ou seja, não é oficial, não é aberto, não é transparente. Eu sou informado de um religioso, perdi de pegar uma vaga, que foi dada na escola para alguém que nunca deu aula no seu religioso e não é nem formada na disciplina que ela está passando. E eu fiquei sabendo que isso foi dada. Ok. Deputada, ano passado foi feito marketing pelo governo do Estado e os alunos durante a pandemia ficaram dois anos em casa, certo? Então, houve aquela regressão, aquela regressão que eles tiveram, porque não é o mesmo ensino presencial. Então, foi feito um marketing que os alunos teriam um reforço no ano de 2022. E se iniciaria já, inclusive, as aulas com esse, com esse reforma, que nós chamamos de Penoa. Não aconteceu. As vagas não entraram no sistema. As vagas não entrarão no sistema. Não sabemos para quando esse projeto entrará. E as crianças continuam com defasagem. Então, eu gostaria de saber do promotor o que ele tem a dizer em relação a esse processo de defasagem e o não cumprimento da lei que foi feito pelo governador, por exemplo, pela Secretaria da Educação, que isso seria dado para o seu invento. Pessoal, nós estamos com o tempo aqui. Então, nós não vamos resolver todas as questões aqui. Eu vou passar para o doutor Bottega falar. Ele tem que sair. Já ia se retirar antes por compromisso. Ele ficou. Mas a gente precisa concluir essa audiência. E nós vamos continuar fazendo debate de outros temas, inclusive que foram citados aqui. Nós vamos continuar com outras audiências. Doutor Bottega. Obrigado, deputada. Agradeço a sua pergunta, porque são temas que acabam se tocando no final das contas. É claro que é necessário. E isso a gente vem cobrando do Estado e dos municípios, desde o ano... Aliás, antes, desde 2020, que sejam implementados programas complementares. Nós tínhamos o PNOA no Estado, que, enfim, foi uma estratégia. E aí agora o Estado... A última função que eu tenho é que ele estava repensando, ampliar, mas com alguns ajustes. Tem o programa de alfabetização. Enfim, eu tenho conversado com o Estado a respeito disso. Mas, de fato, certamente temos que avançar. É uma preocupação do Ministério Público muito grande, com os impactos da pandemia no aprendizado dos alunos. E eu acho que essas questões específicas... Até vou pedir, Vieira, se o Sinti tiver esse material, reunir essas informações e representar para o Ministério Público. Nós temos já procedimentos em andamento. Mas, claro, quanto mais embasado nós estivermos com esses elementos concretos, mais força nós temos para cobrar a Secretaria, inicialmente, na forma extrajudicial. E, se for necessário, entraremos na Justiça também para cobrar que sejam implementados. Porque isso, de minha parte, minha compreensão é muito clara com relação a isso. É um direito subjetivo dos alunos a ter a sua avaliação diagnóstica realizada individualmente. Isso é muito claro. e tem o direito subjetivo ao reforço no contraturno, se for necessário, ou outras estratégias de garantia da aprendizagem para todos os alunos e alunas. Então, isso é muito claro. Nós temos nosso posicionamento muito firme nesse sentido. E, se houver algum tipo de violação, nós certamente vamos cobrar, seja do Estado, seja dos municípios, que a gente sabe que também enfrentam dificuldades. Obrigada, pessoal. Então, eu desejo uma boa viagem para quem se desloca. agradecer a presença de todos e todas, das redes sociais, os aqui presentes, a equipe de taquigrafia, comunicação, cerimonial, comissões aqui da casa. Muito obrigada. Vamos fazer um registro. E boa viagem e valeu, audiência. Acho que a audiência trouxe todos os temas que a gente precisava tratar. Obrigada.